E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é Júlita Games e galera, estamos aqui com Call of Duty, codezinho, beleza? Warzone aqui jogando com o Edu Sparta e o Murilão, Murilex, beleza Murilex? Beleza o Edu Sparta? E galera, esse vídeo aqui vai ser postado lá no YouTube como modo estreia, beleza? Então, a partir das 10 da manhã, do dia 13, né? Não, do dia 3, não, do dia 6, amanhã vai ter um vídeo a 6, então depois da manhã, esse vídeo vai ser postado lá no YouTube Então, galera, não se esqueça de se inscrever, dar o like no vídeo aí, beleza? E ativar o sininho, beleza galera? Então partiu jogabilidade, então vamos lá Vamos aqui jogar em modo trio Ué, ah não, agora voltou Mas eu tinha subido Beleza Lembrando galera, não sei se eu já falei, mas esse vídeo aqui, essa live aqui vai ser postado de modo estreia lá no Itoba, beleza? Partiu das 10 da manhã Não nessa, não, não amanhã, hoje é dia 6, né? Que a gente tá fazendo essa live, então dia 7 vai ter a terceira parte do Black Mesa E depois, depois da manhã, vai ter esse, vai, os Black Mesa foi postado às 6 da manhã Mas esse vídeo aqui, essa live aqui vai ser postado às 10 da noite, beleza? Então partiu Já falei, né, duas vezes Poxa, agora o Júlio tá level 61 pra mim Mas eu tô 61 E agora o Edu tá level 54, e agora eu tô level 16 Que doideira Imagina Não sei, eu joguei pelo teclado pra ver Não, mas é difícil ou é fácil? Ah, pra mim é fácil Eu nunca joguei o Cup Duty no controle Um dia eu vou jogar Vai, eu tô com uma K-47 Brincadeira Uma K-47 É uma dor Eu também, eu dei o tiro Mas não pega, mas não pega, parceiro Caraca, que é um 12 Nossa, meti uma bazucada aqui, velho Ah, velho, faltou município Eu só vou ter que configurar o áudio aqui, tá muito alto Ah, não, tá mais recarregando Ah, não deu pra mexer no áudio Você não tá conseguindo mexer no áudio? Hã? Você não tá conseguindo mexer no áudio? Não, é que já tá no baixo já Ah, tem É que meu headset tá muito alto Caramba, acho que eu tô jogando com 46 de volume aqui 46 do quê? De volume no Windows Ah E aí, onde vamos cair? Dá cá alguém aí Para a derrota Passar a liderança Aí, ó Vamos Pegar a lupa ali Alguém precisando disso? Pulei, pulei, pulei Você pulou? Aham Trai pra lupinha Beleza, também pulei lá Vai que eles atualizaram o negócio E quando você chegar perto do chão Ele ativa Ixi Valeu, Spartan Eita, então vamos pegar a arma o mais rápido possível Aí, quebrou Vamos lootear Já Já, eu me encontrei com um Já Nossa Isso é uma bazuca? Tá aqui dentro comigo Eu nem sei Que o bazuca Está um pouco longe Eu vou tentar ir pra aí Ah, ele vai Ele vai Ele vai matar nós dois É, gulag Logo no início É tenso Mano, ele estava com a desert Ele estava com a desertinha Essa aqui? Sim Rapaz, essa desert Não, mas eu pensei que eu tinha matado Eu pensei que eu arranquei o escudo dele Eu pensei que ele ia se healar, sabe? Mas não, ele se healou não Ele atacou Se prepara pra luta Você é o próximo É Acho que ele falou assim Acho que ele falou assim Eu estou com uma arma foda Foi lá E Estou com uma arma hard core É Vamos lá Ah, moleque É nóis, hein Eu ganho o gulag Eu ganho o gulag Ai, galera Dia 13 É Tem Code Warren Droga, velho Demorou demais pra poder pegar a arma, velho Eu morri Droga Droga, droga Errei feio Mano, eu vou ter que diminuir o som Pra eu poder ouvir vocês Vamos tirar a música Eu deixei tudo errado O 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 Olha isso, o peitão na área do negócio mesmo. O Murilo e o Edu Spartans estão vivos. É apertar F, ô Murilo. É, que eu estou acostumado em jogar o Coutinho Rico. Ah, isso aí é a lupa, viu? Isso aí acho que é a lupa. Olha, da hora, conseguiu uma arma da hora. Ah, se apertar não abre? Eu vou divulgar live, tá? Beleza. No Instagram aqui. Ah, já estou com 4.500. Só falta achar aquele negócio. Beleza. O Rekin não aparece. Eu vou tirar o headset, peraí. Só para poder divulgar. Ah, apareceu. E aí, pessoal, beleza? Estou aqui em live, aqui na Twitch TV, beleza? Julio T Games. Julio T... Ah, eu errei. Coloquei Julio... Falei Julio T Games. Julio T Games. E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Julio T Games. E, galera, estou aqui em live, aqui na Twitch TV, beleza? Estou jogando aqui com alguns seguidores da Twitch, beleza? E inscrito também no YouTube, beleza? O Edu Spartan e o Murilo, beleza? Então, galera, não se esqueça de seguir aqui o canal, beleza? O canal chama Julio T Games, tanto no YouTube quanto na Twitch. Bora lá assistir, beleza? Estou jogando aqui Call of Duty Modern Warfare, beleza? O modo Warzone. Então, partiu, galera. Fui! Voltei, pessoal. Nem. Nem. Eu fui matar o cara lá da frente também, do cara que estava lá atrás. Ah, mas tem alguém vivo no nosso time? Não, não. Eu acho que não. Tem alguém vivo aí? Vocês saíram do grupo? Eu saí da partida e está falando que ia sair do grupo. Porque parece que o primeiro saí da partida aqui, não apareceu que eu ia sair da partida com o grupo? Vocês saíram também do grupo também? Eu acho que a gente saiu... Eu vou entrar. Beleza, entra aí. Eu acho que a gente já saiu em você, né? Quando aparece para vocês saírem, aperta a opção sai com o grupo. O Meli estava a sair sem grupo. Ah, entendi. Era só... Bom, tudo bem. Entra lá. Entra de novo, Murilo. E aí, SuperGreninja, beleza? Aqui você está aparecendo aí do Esparta. Tenta puxar de novo. Tá. Eu estou aqui. Aí, convidar para o grupo. Ah, o SuperGreninja99, seja bem-vindo ao live, cara. Aí, galera. Se alguém quiser jogar com a gente aqui, tem mais um espaço, tá? Dá para jogar em modo esquadrão. Ah, eu tenho que divulgar essa live aqui na Twitch também, né? Por causa que às vezes as pessoas não assistem. Quer dizer, não. Não sabe, né? Não sabe, né? Não é notificado. Ah, eu estou em live na Twitch. Bora assistir ou até jogar com a gente. Bodei a Discord. Beleza. Vamos aqui um trio. Aqui a SVD é forte? O quê? A SVD. Cara, eu... Eu peguei muito a poucas armas ainda. Essa arma que eu estou usando aqui, que aparece no lobby aqui, é uma arma que me passaram o setup dela. Tem que testar. Mas aquilo é boa, viu? Você pegar aquilo. Aquilo? Não, aquilo. A arma Aquilo, que chama Aquilo. Aham. Caí. É ali o... Aquilo. É estranho o nome dela, né? Mas o nome dela é Aquilo. Ela é boa. É quantos por quilo aí? Logo, né mano? Ó, se o ping passar de 27, eu vou ter que cancelar e tentar de novo, tá? Beleza. Seu ping tá quanto? O meu ping aqui tá 27. Já foi, eu acho. Assim. É, já foi. É porque se passar de 27 aí, já não é brasileiro. Aí... Aí é... A gente é passado de 200 e eu tinha conseguido jogar ainda. Não, se passar de 200, já não é servidor brasileiro. É? É. Na verdade, é as Américas, né? Tipo, na hora de jogar ali. Aí, pode ser que a gente consiga... Bom, mas o servidor brasileiro tá bom. A gente vai mobilizar em breve. É, quem disse isso foi um... 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 Um youtuber que eu acompanho. Falou assim, se passar do ping baixo, começar ping alto, aí já não é servidor brasileiro. Tudo de 12. Ó, tocou MP7. Qual? MP7. Primeária. Ah, eu morri também. Caraca, outros barulhos de 12. Tu, tu, tu. Aquecimento já foi. Cara, mas essa MP7 aí tem bastante precisão Sim Vou fazer uma pergunta, pedir um favor pra vocês Deixar o seu celular, ou se não, o Alive rodando em segundo plano aí pra poder fortalecer o canal aqui Ou vocês já fazem isso? Vou colocar o PC Ah, mas eu acho que não vai adiantar nada você colocar pelo celular Eu vou fazer o seguinte, vou colocar pelo PC, já fica em segundo plano aqui no PC Beleza E já tá logado, se não me engano É, SuperGuininja, você tá fazendo live no YouTube? Não, eu tô fazendo só na Twitch, beleza? Alive É, mas essa live aqui, o SuperGuininja, vai ser postado no YouTube como estreia, beleza? Em breve Eu já vou pular aqui Beleza Ai, vou morrer Tô voltando Ah, que droga, que droga Eu caí lá no fim do mapa Nossa, mas eu falei pra vocês pular, eu coloquei a cal pra poder pular Não, é o que eu tava colocando pelo PC aqui, a Twitch Eu tava vendo só aqui Ai, eu pausei mal Eu fui pro GULAG Só que no ajuste, eu tava sem munição, sem arma Ah, Júlio, tô saindo aqui Hã? Tô assistindo aqui em primeira mão, vai lá Boa Boa Deixa eu ver onde tem lugar pra... aqui, ó Eu tô... Véi, o Duque não fala onde eu tô, véi Cadê eu? Caralho, é só na faquinha? Por que pior cai pra mim? Por que você usa faca nesse jogo? Eu acho que é o F Sei lá Ah, a faca lançável Ah O Murilo, o Murilo tá como... tá como... Ah, o Murilo é o capitão do time Tem cara aqui comigo Eu caí bem longe de ser Murilo, foi mal Eu não vi você Ah, venceu aqui, legal Eu tô sim... agora eu tô com arma A cara Com o punho aqui Tem cara que tá perto de ti Ah, e o... 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 o Super Green Ninja no YouTube eu... eu faço live após o meio dia, beleza? Hoje não tem live porque eu assisti... eu... eu... peguei o... o... os virgadores pra assistir e acabei dormindo na tarde Fala... fala do Esparta Tinha cara aí perto contigo? Tinha? Ah, eu tava perguntando se tem Não, aqui não Ah, tem gente aqui perto sim, eu tô ouvindo tiro Ah, o Murilo tá... ah, o Murilo Ah, não... acho que é dois caras Será que é dois caras? Será que é dois caras? Eu não sei... eu... eu tô... eu tô a caminho, Murilo Eu sabia, pô O cara... tinha um cara... quando eu fui matar o cara lá do nada, trocou mais um É... 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 era só um Bem... Bem na hora que o Murilo morreu eu tava indo atrás dele pra ajudar Quem é que tá no Gulag? Ninguém... mas eu não tô Agora eu? Hum... essa arma aqui eu sou muito ruim Ai... que susto... caraca, velho Nossa, velho, meu coração... que nem aquele meme, meu coração chegou a bater É... Ainda bem, né, que tá batendo É... Você estraga aquele meme, meu coração chegou a bater É... Nossa, eu... caramba, eu não sabia, velho Por quê? Eu tô sendo procurado É... eu vou ter que começar... com o quê? O que ele falou? É... eu vou ter que comer sucesso Obrigado, cara Não se esqueça de voltar Se você quiser assistir a gente aqui, depois da hora de comer, beleza Bon appétit Não sei o que significa, mas deve ser alguma coisa de comida O Edu só pode deixar dois milzão Nossa... Ai, 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 ai dá pra salvar Eu tô no zero, senão eu daria o dinheiro pra ele Ai, 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 ai Onde, 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 onde? Ai, não, na calça Isso, ai Edu, na sua frente Ai... Tá tudo lá na direitona, na sua direita ai, o... o Edu Pera ai Pera ai Aqui Edu, Edu, tem dinheiro aqui, ó Pera ai Pera ai Eu sabia jogar aqui Só que eu... perdi o jeito Munição aqui, ó Edu Pera ai Achei, achei, achei Ui, errei Pera ai Oh, derrubei um, derrubei um, derrubei um Derrubei um Era esse cara que tinha me matado? Eu não sei, sei que eu derrubei um Ah, fui derrubado Edu, a sua esquerda, a sua esquerda Boa Edu, boa Edu Vem me rever aqui cara, valeu, 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 valeu Tem mais? Entra aqui e pega os escudos dele Beleza Beleza Oi? A arma que eu peguei ali Oh, essa arma aqui... Opa, opa, tem gente aqui Tô ouvindo passos Gente correndo Voltei, voltei, voltei Tá falando com o meu pai Ai, tem alguém tirando aqui Opa, roubei Opa, roubei Eu coisei o escudo deles Derrubei Matei, matei Tem mais um aqui, tem mais um aqui Me pegou Pois não perdeu todo dia Errei Morri A arma dele tava mais forte Morri, morri, morri Olha lá, ó Sair com o grupo Eu saí com o grupo Aí, aí todo mundo sai, ó Sim, aham Eu acho que tu tem que sair primeiro, aí todo mundo sai junto Sim, é verdade Aí deu certo Se você quiser já pode ir começando aí Tá, ó, liberei o Strike 45 Uma arma Já pode iniciar então? Pode Pode Mandei ver O que que foi, você tá donizado? Não, eu tô lembrando de uma piada aqui É Depois eu te conto Beleza, de boa Se for uma piada muito pesada, depois a gente conversa É Não vai botar agora não Tudo bem Ai, meu microfone aqui tá muito torto Ai, mãe, não dá, ó O fio dele tá, tá coisado Aqui, consegui Aí Melhorou a minha voz? Sim Ou tá a mesma coisa? Pra mim tá melhor Ah, beleza É, tá normal Ah, sim Aqui meu microfone tava deitado, eu coloquei ele em pé Aí, eu tô level 17 Nada, é verdade, você tá level 17, eu pô Eu tô level 62, tava 61, eu não lembro Não sei como, véi Do nada, eu tava level 6 Aí, quando eu fui voltar no jogo pra jogar, eu tava level 16 Eu acho que o level 6 era a patente Mas eu tenho a level do jogo também Eu tô no ranking 62 Percaram a minha conta? Não, é que eu jogo modo multiplayer, mas é tipo assim, mas é pra treinar mesmo Eu devia, toda vez que eu jogasse modo multiplayer, eu devia estar fazendo live Mas geralmente eu jogo de madrugada Mas de madrugada tem... Bom, será que tem jeito? Eu vou começar fazendo live de madrugada na Twitch também, cara Só pensando fazer, sabe? Porque eu... Às vezes eu durmo de dia, sabe? Daí, complica Não é pra dar uma da noite é mais gostoso de jogar Tá? Tô pensando em fazer live à noite, não é garantido não, tá? À noite eu digo, de madruga Já caímos? Ah não, tá... Agora eu fui jogando Mas é só... Esse mapa aqui é legal, véi É... Tô junto com o Edu aqui, se fizeram a plasmareira Vou cair! Mentira, vou cair não, tô lá pensando Eita, ativei o mapa Aí... Ativei o mapa Ai, eu morri Não, miséria, não é pra subir na escada não, rola Aí... Pra subir na escada Ah... Agora é... Agora é hora do quebra pau, hein? Vamo lá... Oh... Mordi a língua? Vai dar merda... Dei a cala aí... Nossa, o bexigo com a mordecer a ponta da língua Mordi bem, né? Aí... Ah... Gosto de sangue da bexiga, véi Jab, jab, jab Ô, doeu mesmo, véi Toma cuidado Onde vocês marcaram? Guardaram minha língua aqui Fomos aqui então? Já que vocês não marcaram nada Tá... Pular? Pulei Vamo tentar cair junto, galera Su... Já tô na bota aqui do... Do Edu aqui, ó Eu também tô na bota dele É... O estádio tem muito loot? É... Não sei, eu nunca caí aqui Eita, o cara pegou o helicóptero Caramba, esse jogo aqui é muito realista, véi Se tu for ver, sai até fumaça da arma Sim Se eu contar o gráfico desse negócio aqui, véi Imagina se... Tá sem Ray Tracer Imagina com Ray Tracer Aí fica massa Nossa É... 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 Que demais Aquela... Aquela... Aquele meme Que demais Ai, que delícia Tá bom, chega de zoeira Tá bom, chega de zoeira Tá bom, chega de zoeira Hã? Espera aí Tá ficando É... É meme, tá, galera? Nada... Nada vem com... De... De novo Hã? De novo? Tá dando indício, Júlio? Não, eu tô fora, eu tô brincando Tô brincando também É Parece que você pode tomar de qualquer lado, véi Nesse estádio Aham É importante ele ficar junto, né? Se não, né? Um morre sem... Sem ajudar, o outro Ai, meu... O cara tá com preguiça de correr aqui Ô, né? Tem... Tem... Tem missão pra fazer Você tá vendo aquele mapa... Aquela... Aquela bandeira ali? Hã? No mapa, né? Tem que ir lá Ô, desumildade aí, ó Mandando nós lá O... A bandeirinha Desumildade dessa bandeirinha aí, ó É, tá a 150 metros Cento e poucos metros deles Da bandeirinha Muito! É a missão, né, velho? Tem que fazer missão Fazer o quê? Fazer o quê? Ah, é, é É, é É, é, é O cara fala assim Tem um carrinho de quatro rodas aqui Que se chama triciclo, mano É dada, mano É dada, é dada O Duque é fogar... Aqui é fogo aberto, velho Fogo aberto num tipo Área aberta Olha, peguei uma alg Fire Legal Alguém se puder... Que mira é essa? Colete Se alguém tiver caixa de colete aí Passar pro nosso grupo Quer dizer, eu sou o único que não tem colete aqui, velho Colete nível 13 aqui Também não tem Tem um escudo aqui, ó Ó, tem um escudo aí, ó Pega pra você aí Bola no seu peito também Não esse escudo Não esse escudo Tô falando da... A shield? Ah, opa, tem gente atirando aqui Oi, Júlio Oi, oi Fala Que nem... Essa mira aqui é muito doida, mano Quando tu mira Ela aparece... Desfoco um pouco Depois ela fica no meio, mano Que delira Eita Da hora, né? Que esse negócio aí parece um polvo Uma maceta com uma estrela? Que que é essa? Não tem prato não Tá preula Que porra é essa? Pode ficar no... Pode ficar aqui no meio? Não, eu acho que não Porque tá saindo fumaça Deve ficar alguma coisa aí, velho Ah, o airdrop eu acho É, foi eu que chamei Vai ser... Vai ser... Não, vai dentro Não, que você vai ser abduzido Vai não... Levei de off na hora Ah, não Pensei que ia cair na minha cabeça Bicho Que porra é essa? Não vou cair no meio não, viado Eu vou ficar aqui, tipo... Vai que alguém morre aí dentro, né? Ó, ganhei... Caraca, eu ganhei 5600 Eita, olha o do Spartan, velho Caraca, do... Mano, isso deve chamar atenção, velho Ah, vi... Deixa eu ver, eu vou ficar aqui, vai Eita... Ó, olha o do Spartan, velho Só que ganha grana, velho Agora é pra defender essa maleteu Agora eu vou embora, acabou Agora é só achar um... Negocinho de compra, né? Ah... Tem... Tem uma... Uma... Um alvo... É aqui, não Acho que aqui em cima, né? Ou não Tá vendo no mapa? Essa mira Parece Samira Pensei Vamo... Vamo lá pegar Tem um carro... Tem um carro do lado Tem um carro do lado Ah, é esse bichinho aqui, doido aqui, ó Tem que pegar ele Pentei Alvo de caçada, né? Tentei caçar agora Ó, tem dinheiro aqui, ó Pega o carro e vamo lá Vamo lá Mano, tá todo mundo Se alguém morrer dá pra salvar já, velho Ó, já tem até um negócio de compra aqui do lado Beleza, vamo lá então A marca aí no mapa Aqui, ó Na nossa direita aqui, ó Negócio de compra Então vamo lá Ah, o Murilo vai... O... O Spartan vai pegar o carro Ou... Ou não? Eu pego, eu pego Tá, eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Ah, acho que é lá fora, ó Mas o ícone é aqui É verdade, né? Tá bugado essa porra Vamo lá com o Murilo, ó Deixa essa... Acho que tá lá por fora E a caçada, será? Onde que tá? Nossa, a caçada tá aqui do nosso lado Tá aqui fora o negócio Ô... Ô Murilo, compra a Vant Vant e caixa Nossa, tem cara aqui Tem cara aí? Tô com o Vant Tô indo aí Eu vi o carro passando agora há pouco É, Vant... Comprei Vant Beleza E a caixa também pra... Pra gente pegar nossos itens Costumizado Tô precisando de bala Mano, o bicho passou do meu lado aqui agora, mano Tô indo aí Qual caixa de quê? Caixa de itens Não achei, não Caixa de... Negócio de... É... Eu acho que eu tô sem dinheiro Tô sem dinheiro Peraí, peraí, peraí aqui, ó Dinheiro aqui, ó Ah, mas tu tem mais dinheiro que eu, pô Qual a gente compra? Blindagem, munição, qual? Aqui, ó Caixa de munição... Caixa de munição... Acho que já... Blindagem... Hã? Blindagem ou munição? Não sei, véi Cês tá com muita munição? Rápido Fala rápido Eu tô... Com bastante munição E você, o... O Edu? Também Me compra blindagem até mim Blindagem até mim Blindagem até mim Aí, valeu Aí, ó Coloquei blindagem aqui pra pegar todo mundo Eita Tô chamando a caixa, tio Pra pegar o item Sim É, o... O Edu Sparta Já tá fazendo isso Valeu Deu Tem o que aí? É pra tu pegar os teus itens que tu tem no... Inventário Ah, de Deus, tá ligado, tá ligado Tô pegando... Precisa de munição, velho Eu vou pegar um... Eu vou pegar um SBD, mano Pode querer? Deixa eu ver se tem alguém por aqui Eu tenho... Tem um bagulho de pulso aqui Eu também tô Eu peguei o armazenamento 10, mano Alguém pega a caixa de munição? Eu tô com 60 balas só Tirando 5 metros A gente tem munição? Eu tô sem dinheiro pra comprar caixa de munição Pera, deixa eu ver se eu tenho dinheiro Deixa eu dropar o meu aqui, gente Só deixa eu saber o que se mexe no inventário aqui Não precisa mexer nessa munição não Eu vou pegar aqui caixa de munição Peguei Aqui, ó Peguei Pera, mas quem pega o dinheiro aí? Peguei Aí, essa arma aqui é da hora Vem, vem, ô Murilo É que eu tava pegando um negócio aqui Ah, tá Alguém tem tipo um pouco de bala de SBD, mano? Eu tô com muita, mas muita bala de UMP, eu acho Deixa eu ver De... Ô Murilo, entra no carro, Murilo É, é o E, é o F Cara, por um segundo Esse, 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 esse Aquele, se, se você me atropelar ele, eu levo dano? Não sei Nem eu Onde fomos, ô Edu? Não sei Nós tamo, nós tamo no meio da, 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 da safe, cara Não vou perder aqui, velho Vou dar um rolezinho, só um rolezinho, então Né Bora, bora, bora Vai dar merda Alguém comprou o Vant? Aham, eu comprei Eu tô com o Vant Quê? Eu acho que ele pegou o Vant, né? Que eu tinha botado no chão, hein, Edu? Na real eu tinha antes, quis eu comprar Caraca Ah, o menino não é insano não Eita Ah não, foi a pedra Cuidado que pode ter gente, viu? Já chegando Ó, o gás tá começando a fechar, mas né Tá bem, bem, bem safe Ó, o Edu, o próprio play nos carros doido, ó É Ó Ô, quando você tá dentro do carro, dá a impressão que parece que ele vai capotar, né, velho? Quando faz uma curva Serão, quando tu tá, tipo, atrás, tu vai ver, mano Parece que o carro vai capotar, mano, na moral Não é, parece que você tá fazendo patrulha Oi? Parece que você ainda tá fazendo patrulha Opa, tem gente aqui Ouviu? Sniper Aham Ouvi Foi pela direita, né, mano? Eu não sei se... Só ouviu barulho Aí, 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 ó Desceu Tomou de SBD Nossa, que bala linda Achei, achei Matei Não, na verdade, não matei, eu peguei shield dele só Completei? Boa, 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 boa Não foi que eu matei, eu só arranquei a shield dele Beleza Edu, pega a placa aí Você tá com uma placa só, quer dizer, com duas placas só Com cinco placas no inventário, eu nem vi Nossa Nossa Ouça, ele demorou pra cair, ele deve tá com um esquadrão Com... Esquadrão não, deve tá com parceiros Oi? Eu consegui dar uma bala de SBD nele... Desculpe mesmo, mano, eu mirei e consegui acertar a bala no cara ainda Da hora aí sim, cara Ele, quando você deu muito tiro nele, Julio? Ah, é o... Meio pente Eu arranquei o shield dele inteiro Mano, quando você dá o tiro e acerta o cara, fica tipo uns tracinho branco, né? Sim, mostrando que você tá atirando, que você tá acertando Não, o... Meio pente é equivalente a... Arrancar a shield inteiro Dessa arma que eu tô usando aqui Ah, entendeu Ela é forte Aí, CBD é forte também? Bora lá com o Edu Bom, vamo lá Caralau Não, é de... Não, pera... Ah, onde é que eu toquei a granada? Os botão aqui com... Lá, Lá Poxa, mano É, sem querer Matou sem querer? Não Eu toquei a granada mesmo Tô confundindo os botão Ah, tá Tava botando paraquedas por lá E tem helicóptero lá também Entendi Vamo pra lá Vamo... Onde tiver treta Vamo... 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 Vamo atras Isso aqui no jogo Ha 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 Que... Aqueles... Opa Ó, caiu de paraquedas por ali Beleza Igual aquele... Aquela música Muita treta, vixe Muita treta, vixe Ha 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 Eu nem curto Da onde tá saindo esses... Chitira? Ah, achei Vou pegar cover Ai, caramba Tô rilado Ai, nossa, velho Quase morri Quase, velho Fui pro pau agora Cuidado, Murilo Ai, diria que esse cara me aceitou Será que eu posso que é madeira? Calma é que eu tô rilando Eu nem vi onde é que tava o cara ainda Pronto Eu do nada tomei um balaço dele Eles... Como que faz pra... Ai, caramba Errei... Eu... Eu sem querer mandei, ó Como que faz pra... Pra pegar de novo Não explodir esse bagulho aí Eles tão... Como que faz pra pingar? Eu vou botar um peitão nessa porta Pera aí Eu não sei pingar, velho Tão caçando Murilo Eu? É, tão te caçando, toma cuidado Nossa, só assenta-se Tá pobre Pera aí Eu tô vendo o pulso aqui Se tem alguém perto Aham, também tô olhando Não, aqui não É... A área limpa Aquele cara veio, deu uns tirinhos e foi embora Sim Eu... Eu... Eu ranquei o shoot dele Que que foi? Oi? Será que ele tá ali perto dessa casa aqui? Eu não sei... Eu não sei da pingar como que... Qual botão que pinga, Murilo? Qual botão que quê? Que mostra onde tá os inimigos O botão que pinga eu não sei não, mano Deixa eu ver aqui Não, não, não tab não Não é aqui, não O vídeo tá acabando Vai pra área marcada Tô vendo se ele não tá aqui Deixa essa porta Mano, eu tô descobrindo qual botão que pinga Eu não sei o botão que pinga, véi, sinceramente Poxa, aquele não pula não? Ah, pula Eu digo, pinga igual... Igual o... O coisa faz, o Edu Spartan faz Deixa eu ver onde tá o circuito que tá se fechando Ah, né? Tá safe Eu tô indo com o Edu Ó, tem marcação aqui, ó Se tiverem dinheiro Oi Edu, tá aí? Beleza, isso eu não sei Edu? Edu? Ó, tem uma lupa pra nós fazer, véi Vamo lá A parte boa é que quando a gente não acha ninguém, né? Faz as missões Pode falar Edu, se eu não me engano tem Discord pra console também, né? Não Tem, acho que tem sim, pô Não, não tem não, eu vi, não tem É só pra logar É só pra logar tua conta do PC ou do celular ali Aí aparece que tá jogando ou não Não tem Discord não, ainda Tinha só um emulador ali, só que era ruim Pelo que eu vi Só que não é oficial também Eu não sei Eu não baixei Eu não baixei pra ver É um que quando você entra É bem parecido com o Discord É esse? Eu não sei Eu não baixei Eu tentei... Eu tentei... Eu tentei... Eu tentei descincar o meu Discord do PC no coisa aqui Mas não dá certo não Não deu muito e muito certo não, eu juro Não, não deu certo não Não, não deu certo não Boa Boa, valeu Edu E aí Edu, você vai pegar o... 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 Cyberpunk? Vou O Murilo também? Não vou pegar Bom trabalho Então velho, eu também tô pensando em pegar o Cyberpunk Será que dá pra jogar online filé? Tô com cuidado Júlio Por quê? Quando for gravar eu não sei Mas do jeito que o jogo é Não tem que ficar... Cuidado Prestar atenção nos detalhes, viu? É? Não, mas geralmente eu vou fazer na Twitch Porque o jogo é pesadinho Sim Eu tô Que? Porque é pesadinho, Júlio Ah, você fala o jogo pesado em questão de... Opa Boa De sei lá Porque eu manudejo nada Ah, tô ligado Mas é culpa do jogo, né? Não é culpa minha É Mas eu tô... Eu tô muito ansioso pra pegar Eu não tô muito... Eu tô... Eu tô mais ansioso pra... Tá dentro do estádio? Eu tô mais ansioso pra... Pra jogar a Cold War, mas o... O... O Cyberpunk time eu tô afim de jogar Opa, deixa aqui Aham Mas tem mesmo Ah, tem G, tudo bem Eu não sei pingar, velho Que do... Ah lá, ah lá, ah lá Hoje? No meio do estádio Ah, no meio Ah, achei Senta o dedo Tá correndo, tá correndo É só um, é só um Até agora eu não achei, não Tá lá no outro lado, lá do estádio Lá no canto do outro lado Tô vendo Eu tô passando por aqui Pela escarretinha Tô vendo Tô vendo Sumiu Sumiu Ah lá, ah lá Ah, tá correndo Isso aí é outro? Não era o cara não, não Opa! Jovei, matei, matei Tem dois contigo? Cuidado, mata os caras aí Tem dois contigo Tô indo Tô indo Ô, Murilo Dá cobertura Pode crer, mano Tô aqui por cima, velho Você viu como essa arma que eu tô usando É boa? Cadê? 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 Deixa eu ver Deixa eu ver É dessa aqui, ó? Vê Vê se é dessa aqui, mano É, é, é Dessa arma aí Valeu, obrigado, cara Né Né Deixa eu ver aqui se eu preciso muito dela Ah, não, não preciso de nada, na verdade Toma aqui Ô, valeu, cara Partiu, então Vamo, é, ô Edu Sparta, ó Cadê? Tem gente aqui, tem O Edu Sparta achou mais gente aqui Tem mais gente aí, Edu? Não, tu fala que vai fechar por aqui Ah, sim, então Então vamo pegar um lugar pra poder ficar de cover Pra não ficar em campo aberto igual nós tá aqui, velho Mais ou menos aqui em cima, tipo, ó Tipo, aqui em cima Não sei, um lugar de ponto cego pros inimigos Ó o cara lá, ó Lá em cima também, ai Tô vendo, tô vendo Tomando bala, tomando bala, tomando bala Tô correndo pra pegar cover Ai, nossa Tive que cover na pedra Dei dano Eu também dei dano, o chute dele já era Tem mais dano Nossa, eu tava o sniper Quase matei Recarregando Ah, é aquele sniper lá que eu tô tentando tirar Ai, eu vou morrer Ai Nossa Cara, quem que tava atacando essas bombas tudo? É... É um dos inimigos Eu tô me revivendo Morri Eu consegui... Eu consegui me rilar Mas eu tô no zero, velho Eu tô no zero É um dos inimigos É um dos inimigos Que tavam matando nós Sim, cara Ué Mas eles tavam atacando bomba? Sim É tipo kit Pra poder... É, carai Eu tô sem dinheiro, velho Tô com muito... Eu consigo rever um Ou dois par Tanta... Vou tentar rever Onde estão? Peraí, carai Cadê o mapa? Eu tô indo pra... Eu tô indo pra caixa de armamento Tô correndo pra... Pra loja lá Eu posso... Eu consigo rever uma pessoa Os dois eu consigo Milagre Caiu lá um Tem um lá Dois? Aham Pega cover É, ah não O cara tá aqui escuro Você paga a boca Filho da puta, velho Com todo palavrão Com todo respeito Ele correu Tem uma aqui ainda Tem mais um, será? Tem Ai Como que ele apareceu? Velho Ele apareceu Nas minhas costas Ah Filho da mãe, velho Que raiva Sai com a equipe Oh, até que foi boa essa partida, hein? Foi massa Boa, cara Tomara que tenha muito dessa ainda Porque essa arma que eu tô usando, cara Ela foi... Ela foi editada por... Quer dizer... Foi um... Foi um amigo que... Que me... Me ajudou a... Configurar ela Ah, M4, velho A1 Vou começar a usar ela É boa Ela é uma boa... É uma boa arma Ai, M4, também é boa Mas... Vamos... Vocês já estão prontos? Uhum Partiu Vocês tem hora pra dormir hoje? Não Cara, eu tô querendo passar um pouco da tarde Um pouco da noite jogando isso aqui, viu? Tá gostoso É É Vou jogar até enjoar Umas meia-noite, duas, uma hora Partiu? Bora Comer tudo bem Beleza, então Vamos jogar essa... A única coisa que eu vou fazer vai ser... Tem o... Tapioca pra mim comer Eu vou comer tapioca, mas não agora Eu vou esperar É, depois dessa partida aqui eu vou pegar algo pra me comer também Daí eu vou... Eu vou comer, mas não vou parar a live não Eu vou continuar a live aqui Vou... Até pior que rapidão comer rapidão Daí já... Pegar um... 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 Monsterzinho? Ô, Monster, paga nós Eu vou tomar um anediaticozinho pra... Eu acho que nem preciso dormir a tarde toda Tô... Tô... Com energia suficiente pra jogar Ah... Ô, nem viu o ping, velho? Se fosse acima de... Acima de 25 É... Aqui no Brasil É já... Quer dizer, abaixo de 25 é Brasil E acima de 25 já é outro... Outro servidor Pelo menos é o que disseram pra mim Eu não sei Se eu estiver falando errado, pessoal Peço desculpa, tá? Caraca, velho Tá osso, velho É... Eu vou ter que ligar o ar Porque tá muito calor Mano... São... 9 e 4 da tarde... Da noite... E tá 32 graus, velho É mesmo? É, mano Sério? Sério? Por que devem ser rápido? É porque você quer aquecimento Tem ninguém pra mexer A Vai do nada, vai do nada Matei um... também costa Não, só que incrível, eu matei o cara, depois o cara me matou e depois o outro cara matou ele É? Shield dominó? É Soldado inimigo a caminho Ah não véi, eu caí logo com 12 E é que eu fui de longe ainda É claro que nem seu partido eu morrer por uma granada Eita E aí, alguém passa a cal aí? Ou eu vou passar a cal de novo? Vai você, vai você que eu tô com medo Beleza, então vamos aqui ó Não, eu sempre vim aqui né, vamos num lugar diferente Fala a introdução aqui Que? Tem como pular a introdução? Não É uma... é obrigatória essa introdução É melhor sair daí Entendeu É, pra ser liderança aí Quando falar já, vamos É... já? Na bandeira lá tá, viu pessoal? Olha aqui E eu tô aqui Bró, você cai em cima do prédio, véi Ah, eu nunca fui também Deu ruim Ah, eu matei um, matei um, matei um, matei um Nossa, tem dois aqui, véi Tá porra Caralho, véi Já é um, de repente Eu derrubei um, mas o outro deu ruim É, pelo menos uma kill eu consegui Mas é claro Nossa, véi Meu coração Mano Ah não, mano Dei a volta, véi Ah não Dei a volta no mesmo canto, duas vezes Vixi Ah não, véi Hum, tem cara aí Já tô indo com a minha desert na boa Mas tô vendo que esse moleque vai dropar na minha frente, véi Nossa, tá aqui Pera, deixa eu ver Tá aqui mesmo Vem, vem x1 Eu me preparando e exploração Mano Deixa eu falar uma coisa pra você, véi Eu matei Eu ia falar uma coisa pra vocês, mas eu deixa quieto Eu tô lutando pra cacete aqui Esse é coisa besta Opa, gente aqui Tem cara aqui comigo Na minha frente Mano, eu tô... Ai, tem conta também Eu tenho que se juntar, véi Tem cara na frente e nas costas E eu acho que vai pegar um cara nas costas dele agora Vixi Ah não, é amigo dele, é amigo dele Nossa, tem cara lá em cima do prédio Eu tava tomando tiro lá do cara lá em cima do prédio Eu tava tomando de mais um na frente E ia dropar mais um na minha frente Eita porra Tô falando Aqui não tem nada Ai Tem sim, tem sim Tem sim, tem sim Tem sim Tem sim, tem sim Tem sim Derrubei um mas Ai, vou, ai vou morrer Ah, que droga, véi Ah Aiva, véi Eu derrubei um Mas tinha outro ali É, matei, mas morri Essa arma aqui tem que ficar clicando? Olha rápido Eu não sei Ah, tô vendo o Murilo Essa arma aí é DMR, viu, Murilo? Tem que ficar clicando Boa, Murilo! Ah, moleque Você caiu muito longe do Edu É, o Murilo vai ter que O Edu tá no Gulag Nossa, caiu com o Sniper Feio Eu tô vendo Nossa, velho Sniper, Criança Miriam, também Uh, velho, você acertou um Se você tivesse acertado um pouquinho mais na cabeça Você tinha matado Vamos lá, né? Tá dependendo do Murilo Pra poder se reviver Vai lá, Murilo Farma bastante dinheiro aí Pra poder reviver nós Sim Ó, a sua esquerda A sua esquerda tem gente Tem? Eu ouvi tiros É que você não tem vant Ainda ia falar pra você ativar Não Cuidado ali ao sair com o fogo aberto Porque tem gente de perto Ah, eu fechei a porta ali O Dru aqui Ó Se for ajudar Onde você tá? Eu tô num... Nossa, tá muito fora da safe, velho Tá Tô mesmo? Tá Ó Ó Vem nessa Nossa, é mentira que faltou 500 Só falta 500 de dinheiro pra salvar alguém Entendi Ó Pega esse alvo aqui, ó Que eu marquei pra você no mapa Calma aí, né? Aham Aí deve ter dinheiro Mas cuidado que aí é fogo aberto, viu? Montei Montei, montei Ah, não Não pensei que era fogo aberto Mas não Mas fica esperto Aqui, né? Aham Parece uma caixa lá embaixo No andário de baixo É, deu pra salvar Beleza Não sei O que você achar melhor Ou, sei lá O que dê pra salvar Salva Edu primeiro ou não? Pode ser Eu vou fechar essa porta Só pra precaução mesmo Bora fechar a porta? Tá Só pra precaução Fica esperto com os passos no chão, viu? Ui, mais um pouco Você consegue salvar Eu e o Edu Boa Edu Vai lá, véi Edu, você me dá seu dinheiro? Mas o Edu tá É verdade Tem 500 Fica em cover Murilo Em cover Aí você tá em fogo aberto Fica dentro das casinhas Ui, já ia falar que chegou alguém Mas é o dos partas Vem nessa mira aqui, ó Oh Esquece dessas miras aí, véi E vai Vem pra cá Mano, a safe Tá fechando, véi Esquece Vai pra lá Onde eu marquei Tomara Ah, não teve Aí vai dar pra me reviver Que bom Mano, a safe Vai matar vocês dois É A safe é mais rápida? Claro que é É mais rápida E mais dolorida Do que no PUBG E nos outros jogos Esse é gás mesmo De verdade É gás mostarda É gás mostarda, né? Porque é laranja É amarelo Cuidado que tem gente aí perto É, eu tô percebendo É que não tem nenhuma caixa Pô, mas tinha 40 segundos ainda Pô, dava de boa Dava não, véi Mas dentro da caixa Dava, dava Tô falando Eu tava lá atrás da caixa Mas pra mim ia ser ruim Porque vocês iam me fazer reviver Muito perto do gás Às vezes é Mesmo se você me revivesse É, é verdade, né? Eu tenho para-quedas Eu fui burro agora O do Spartan foi inteligente Ó, tem uma lupa ali, véi A lupa dá dinheiro, não é? Eita miséria Oi Edu, percuriro Aí é uma caixa Já dá dinheiro, já dá dinheiro Passa tudo aí, passa tudo aí Passa tudo aí Passa tudo, meu Já vou salvar A caixa tá... O Júlio tenta comprar uma caixa A caixa tá aí contigo, né? Essa aqui não, não é essa Tá aqui dentro da casa, eu acho Não, tá lá na rua, tá lá na rua, tá lá na rua Tá na rua Tem gente aí Corre, pra dentro Que massa, véi Boa, 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 boa Mano, atira só quando você ver Que o personagem caiu Hum, que pena Edu Spartan, tá nas suas mãos, cara Nossa, foi outro cara que me matou Não foi nem aqui O Júlio... O que tá acontecendo aqui? Babardeio É um esquadrão que caiu ali Que entrou ali Ih, vai, vai Edu Edu Spartan, tá subindo Edu Edu, fica mais com a mira Um pouco mais acima da cabeça Aí depois tu mira na cara do moleque É, na cabeça que dá mais dano Ah, eles vazaram daí Edu, eu acho que eles vazaram daí Você vazaram daí, véi Aí é ruim, porque assim não vai poder me reviver Pega o dinheiro Pega o meu dinheiro lá também Eles pegaram Ah, lá, lá A sua esquerda Nas suas costas Ai, que droga, véi Não deu É... Lord Vini E aí, Lord Vini Opa, olha eu aqui E aí, Lord Vini Beleza? Seja bem-vindo Seja bem-vindo Ó A live aqui Beleza, cara? É o Vini Que não apareceu Na live do diabo O Vini Diz que apareceu Não, é É o Lord Vini Esse é o Vini de Almeida É outro 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 Vini Caraca, dois Vini É uma live só É Saí com o grupo Beleza Rapaz, acho que eu vou Acho que eu vou comer Minha tapeau com a salto Só rola por umas 10 horas Eu tô sem fome atualmente Sem fome Aqui tem É, quanto tempo É verdade Lord Vini Eu fiz umas Parque live De Forza 2014 E você não apareceu Né, véi Mas tudo bem Tudo bem Mas ele É o Vini Almeida, né? Não, né É outro É outro É outro Esse é É outro Acho que é É o Vini Vini Esse é É o Lord Vini Outro é outro O Vini O Vini de Almeida É outro O meu Xbox Tá ruim Nossa, que pena Cara Tem que mandar Arrumar, né? Ou não sei se Tá É qual dele É, eu acho que É, eu acho que Você joga Forza comigo, né? Então é o One Mas quando tiver arrumado Lord Vini Você tá convidado Pra jogar Forza Horizon 4 Comigo, tá? Beleza? Você é gente boa Ele não carrega nada Que pena, cara Então deve ser É o leitor, né? Eu não sei, velho Eu não sou técnico Não, tipo Dele Dele Se os jogos dele Foram por disco Ah Provavelmente é O sensorzinho Que lê os discos Entendi Ah, Lord Vini Se você tiver O Call of Duty também Quando o seu Xbox For arrumado Você pode jogar Com a gente Que também O Call of Duty Warzone Beleza? Tá convidado Até de já Oi Pode falar Que bom Legal Deixa eu ler O Lord Vini Ultimamente Eu estava jogando Red Dead Redemption Red Dead É Dois É Ah, legal Eu tenho Red Dead Redemption No Xbox Mas eu comecei Jogando no PC também Ai, vamos ver Mano, Red Dead No PC É Jogo lindo Demais Que jogo lindo Velho Eu segui a configuração Que Estava no site Mesma configuração Que o Xbox One X A única diferença Que eu não coloquei Em 4K O jogo Para mim Está bonito Velho Bonito Para cacete Está O detalhe gráfico Do Xbox One X E a resolução Do Xbox Em 1080p Espera aí Você viu O Cyberpunk Foi adiado Sim Foi adiado Para dezembro Acho que dia 5 de dezembro Acho que foi Vamos pular Bora Eu achei bom Eles adiaram Oi Vocês podem corrigir Mais coisas Sim Eles disseram Pelo que eu Eu vi Na internet Que eles adiaram Porque a versão Do Xbox One E do PS4 Não estava bem Otimizado Eles adiaram As versões De PC E PS5 E Xbox Series S Sabe Nova geração Está rodando Belezinha Só A versão Anterior Fazer isso Do que Deixar o jogo Otimizado E não ganhar Público É Isso é verdade Eu ouvi isso Na internet Pode ser Real Pode ser Mentira Ou pode ser Fake E Nails Acho que não é Não Porque Bom Não sei Opa Tem isso aqui Tem como Sei Tem como Não sei É E eu acredito Que É a última Que eu vou pegar Esse ano Ano que vem Eu vou Fortumizar E pegar Um novo Xbox Então O novo Xbox Eu vou Qual É Oh bravo Series S É aquela Versão nova Do Pô Agora tem uns Fambois Tipo pra caramba Os caras falam Que o design Do PS5 É feio Que não sei o que Lá O louco O vídeo Ganhou uma Bonitão Olha Tem uns Fambois De Xbox Que Esculacha Mesmo Pera um pouquinho O imposto De games Abaixou De novo Todos os lados É A Verdade Problema Geração Antiga É verdade O Lord Vint Também Leu o mesmo Comentário Que eu Mesma notícia Que eu Falou que a Versão Versão Do Do Consola Antigo Estava Com Problema Ou seja Xbox One S Ou Xbox One Em si E PS4 Estava Estava Zoado É Mano Se não me Engano O cara Acho que Ele pode ter Se não me Engano Falaram Que Que A Série X Sabe A Série X O Xbox One O Xbox Série X Lá Então Mano Me disseram Que Eu esqueci O nome Do negócio Que É Alguma Coisa Dois Véi É É Vou Ficar Vou Ficar Ficar Aqui Beleza O Lord Vini Depois Você volta Fala Murilo De novo Foi mal Que 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 Olha 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 Estou Vendo Você Está 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 Em cover É Pô Ninguém Vê É Eu Edu Edu E Julio Me disseram Que O PS5 Não tem Suporte A DNA2 Que 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 É Tipo Uma Nova Como Se fosse Uma Placa De Víde Entendeu Da MD Ah Ai Nossa Me pegaram De jeito Aqui Vem 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 Ali Nessas Costas Essas Costas Essas Costas Tem Mais Gente Aí Tem Mais Gente Aí Que Que Droga Matou Ness Tudo Ah Não O Cara Tava Salvando Ele Ah Não Eu Acho Outro Cara Lá Que Matou Outro Lá Moleque Me deu Duas Osada Na O Eu Salvei O Esparta Mas Acho Que Ele Não Cai Ah Beleza De boa Então Eu E O Murilo Tá No Gulag Ah Vem Essa Besta Aqui Não Gosta Ah Que Droga Vem Ela Demora Demais Pra Pra Carregar Vem Ah Mano Como Eu Sou Fanboy Nem Vou Atrair Esses Caras Eu Também Não Sou Fanboy Eu Gosto Muito Do Xbox Eu Também Não Sou Eu Também Gosto Do Xbox Mas As Vez Eu Prefiro Jogar No PC Ou No Xbox Eu Só Não Ten PS4 Vem Mano Quando Ser Fanboy Eu Gosto Do PC Pronto Eu Nossa Se eu Tivesse PS4 Eu Iria Jogar Muito O O Gran Turismo É Ah O Novo God Da Porta Man Homem Aranha Nossa Senhora Outro Jogão Velho Eu Pegaria Só Para Jogar Minha Aranha Se Pudesse Então Né Uh Que Balinha Ah Se Pudesse Eu Compraria Xbox One Series X E O PS4 PS5 Né Com Disco Porque Gosto De Versão Disco Versão De Mídia Física Eu Curto Agora É Só Pegar Dinheiro Murilo Ele Revivina Estudo É Uma Pergunta Uma Coisa Já Que Você Revivou Outra Vez O Primeiro Do Esparta Reviviu Primeiro Agora Uma Vem De Cada Ah Lembrando galera Eu não tenho nada contra essas pessoas que é fanboy tá Eu simplesmente eu fico Eu sou um cara que gosta do meu dinheiro Eu também gosto dos videogames também Mas comigo não tem essa coisa de fanboy não tá Mas se você é fanboy tudo bem Eu não sou 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 como que é o nome da palavra eu não sou tóxico entendeu Tóxico é o pior tipo de pessoa que existe então Se eu tava jogando R6 eu ganhei uma mensagem tão linda é o quê A maioria das vezes que a gente joga R6 a gente ganha uma mensagem tão linda é sempre Não te engano Olha esse moleque deve ter um peito de aço mano Na moral É Vou arrumar uma porta Você fala do seu personagem? É Meu personagem ele vai sem dó Ele mete a porra O peitão na porta Tum na porta Eita Ah Isso que eu ia falar Pode crer Eu ganhei dinheiro agora né Mano eu tinha que ficar aqui Bom eu não tô ouvindo passo nenhum Mas se você tá ouvindo tudo bem Ah tem sim mas não aí perto de você Tá uns 40 metros E é lá onde é que tem esse bagulho de comprar É Aí perto Justamente perto Não tá aqui mesmo Você agachita Acho que ele me visse Miserado Ah lá Véi atira quando tiver certeza que sua mira tá focada viu Mano eu vou ter que ser rápido na moral Sim vai lá vai lá vai lá rápido Recarrega aí a munição Tá Tô indo na caixa de munição De item Nossa senhora Eu vou ter que correr daqui velho Olha safe Tá O cara quase me deu uma bazucada na orelha Eita Aí é bom você já tá do lado assim Sim Agora você que vai ter que salvar nós Sim sim Assim que eu tiver dentro do Eu tô em live Tá Ó vou falar uma coisa pra você velho Eu tô sem dinheiro Tem que lutear Sim sim Eu vou lutear aqui Daí eu vou ver vocês Tá Júlio em seguida que eu te salvei Tropou desse cara do meu lado Eita Eu tô ouvindo te na parte esquerda aqui Salve não Júlio Salve o Murilo que eu já volto aí Mas eu tenho que lutear primeiro Pra depois fazer isso É mas quando tu puder Salve o Murilo primeiro Eu já volto Beleza tranquilo Nossa Eu tô muito no campo aberto aqui Véi Bota o gelo agachado aí É o que? O gelo O que que é gelo? Free Fire No Free Fire tem um É que eu não jogo Free Fire né Eu não sei Ou alguém já veio aqui Cara Vou nem pra pegar a munição Pra essa arma que eu tô usando Eu vou instalar O que? Você já viu esse meme? O que? O meme lá do Chris lá O cara fala Quando você olhar pra TV Eu vou instalar Ah sim Do Július né Quando você olhar Quando você estiver tomando banho Eu vou instalar Eita É bem presunçoso Esse negócio Aham Meio medonho Meio errado Meio zoado Nossa Dá pra pessoa Me empremer as pernas Tá lá Tem um L aqui Véi Nossa Eu juro Quando você estiver assistindo Eu vou instalar Aí ele aparece Você fez que eu tava brincando? Oh louco A bolsa de dinheiro Nossa Será que ainda tá Será que dá pra rever você? Dá só as possas Tem um negócio de comprar O relógio tá morrendo Pegue até o álcool Tô indo lá O Druk eu tô sem munição Velho Tô com 50 balas Caramba Caramba Murilo primeiro né É Pode rever o do Sparta? Mano Revive Vai reviver Tá Alguma hora ele vai ter que voltar É Deram sorte Viu Voltei na hora Eu perguntei na hora Eu mandei a pergunta Porque Tava Nossa Vigava no videogame É Tô segurado aqui É Legal Mano Mano Tô sem dinheiro pra comprar Eu ia comprar munição Mas não deu Tô sem dinheiro Calma aí Opa Tem Tem Quando o que? Prango 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 Igual aqueles vídeos Que o cara fica Distorcendo a voz Nossa Peguei uma arma rara Opa Quem foi? Galera Vamos Aqui Aqui Achei Opa Headshot Opa Eliminou o alvo procurado Sem querer Essa arma que eu tô usando aqui É top Bora lá pro teio Tá longinho Voltei 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 Opa Eu preciso de arma rara aqui Vocês ouviram isso? A minha pistola que é mais rara que tudo Mano eu preciso de munição Da dessa arma que eu tô usando Eu preciso de sniper Só pra você ver porque ela é rara todo mundo tem É É fi ela é muito rara É Caraca eu tô com muito dinheiro Guarda aí Pra quando a gente puder comprar as coisas Posso falar? Vou falar uma coisa Vou falar uma coisa Eu devia dar pra fazer que nem no Apex O que? Isso aqui devia dar pra fazer que nem no Apex No Apex dá pra tu parar de segurar as armas pra correr mais rápido Entendi Igual no PUBG também né É Deve dar pra fazer aqui Mano Pegou uma peixeira Mano Se alguém tiver munição pra essa arma que eu tô usando aqui velho Eu ia agradecer Eu tô com 32 balas só Boa Tem dois pentes agora Boa Tem três pentes agora Murilo Vem com a gente Murilo Olha o safe cara Tem Tem Onde? 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 Morreu Ah velho Tem mais um Tem mais um Tem mais um Nossa Bazucai ele velho Ele caiu direto Meu Deus Meu Deus Ah não Acabou a bala Eu tava com a bala Pô eu tenho dinheiro suficiente pra salvar ele mano Eu tava indo comprar Júlio Eu tenho dinheiro suficiente pra salvar lá Tá mas eu fico olhando Pera aí que tem Valeu Opa é nóis Matei os dois Ah bravo Pega o dinheiro lá Já tem dinheiro suficiente Aonde? É então no meu loot Pera que meu Eu tô sem Pera que eu tô sem colete Vai Aqui Júlio Eu tenho Pera aí Eu tenho aqui já Eu peguei aqui Tem uma bolsa de colete aqui Ih meu compadre acabou a pilha Ixi Deu ruim Vem Achou a pilha aí velho Achou a pilha aí velho Pera de ideia Tô aqui Tô aqui Tô aqui Pegou dinheiro Júlio? Pegou? Pegou? Peguei velho Vamos pro safe lá velho Senão não vai perder Morrer Olha o bicho aí mano Olha o bicho vindo velho Olha o bicho vindo Olha o bicho vindo Olha o bicho vindo Eu pensei que tinha uma pedra andando Nossa valeu É por causa do pochizinho ali. Edu Sparta, marca um lugar pra gente... Oi? Oi, oi, oi. Marca um lugar pra gente comprar o... 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 o Murilo? Comprar eu. Ele tem um botão ali que ele pode apertar que avisa no mapa. Tem? Aperta então, Murilo, pra ajudar, cara, porque... Não, é? Pode ser. Eu marco com o teclado. Marcou? Marcou. É. Eu cliquei alt e ask. Se dá merda, teu merda. Tudo bem. Eu falo assim... eu... galera, eu peço desculpa pela brincadeira, tá? Às vezes a brincadeira a gente faz na... é besta, mas... foi mal. Com quem é o nome da palavra? O nome da zoeira? É o... Oi! Uma parte legal também que eu acho que tá arrumando... eu não sei fazer... com o que? Guitarra humana. Caramba, sumiu. Eita, calma pra cá, Julio. Nossa, mano. Deu ruim. Meu. Agora vou dar um em gel. Vai lá. Ô, nível 66, cara. Aí sim... Era uma grande... Olha, liberei mais armas. Mais kit. Liberei uma... Uma... Camuflagem pra RPG. Galera, eu vou... Aproveitar o... Ah, não. Não é nem 10 horas ainda toda. Eu vou comer depois. Vai coçar o nariz. Nham, 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 nham. Nham, nham. Nham, nham, nham. Nham, nham, nham. Nham, nham, nham. Nham. Ô, os dois partos já saiu? Ele disse que foi fazer o quê, mano? Algum coisa... Algum coisa... Bom, vou esperar ele. Ah! Ele tá... Enquanto ele tá lá, eu vou comer... Já... Já volto, galera. Eu vou comer minha... Eu vou comer minha sapioca. Já volto, pessoal. Já volto, Murilo. Ó, não vou finalizar a live, tá? A gente vai fazer a live até... Não vai estar mais hoje. Pera aí, já volto. Pera aí, já volto. Saco, Mia. Saco, Mia. Hoje ele disse que foi comer a sapioca dele. Eu ouvi. Tu tá ficando... Tenta fazer sua voz bugada, o Spidey. Não, melhor não. Faz aí, pô. Não, não. Faz aí, pô, mano. Não. Por quê? Você tá ficando... Tenta... 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 Ah, o Júlio tá escutando a gente ali. Tá ficando... Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Júlio, eu vou no como. Eu vou desligar o ar, porque tá gelado aqui. Pessoal, vai ar-condicionado. Vai lá no tapioca aí. Dá uma aí, pô. Dá um pedacinho aí. Corta na metade aí. Vamos mandar via correio. Via download. É, pô. Manda via download. É o baixo aqui. Prefiro pôr no correio. Ah, mas aí, se chegar ali, a gente já vai ter comido, pô. Pô, vou achar com fome, não. No meio do caminho, a gente vai comer. Julio e a sua tapioca. Tá bom aí. Tá bom, hein, mano? Tá tomando um... o Monster? Não. Não? O quê? Refiro normal. É o quê? É um refiro normal. Ah, entendeu. Saco meu. Vou comer a tapioca agora e depois, mais rapidamente eu vou comer um pastel. Entendeu. Entendeu. Como é que era isso aqui? Aí. Então, eu tô começando a pôr aqui. Tem um telóxido. Eu dates. E tenho um telóxido. Apareceu isso aqui? Ai. Aqui não sabe comer a tapioca. Beleza! Meu Deus, boa. Vou ter um telóxido. Tem 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 um telóxido. Só conversando com o Júlio já conhece, né Júlio? Só crush? Crush não, namorada minha Não, pode falar, né? Tá ligado E aí E aí E aí O Júlio, Júlio, tá no DC? Hã? Tá no DC, tá no DC O que é no DC? Eu tô morrendo A gente tá conversando no Discord mesmo Não, eu tô falando assim, tu tá no DC Tipo, no DC Tipo, no DC mesmo, tá ligado? Ai Ah, boa aí Eita porra Tá frela, mano Tô bem E aí Bora Aí Júlio, mandei pra você, Júlio Hã? Mandei pra você É ela? É É Não é não, cara Olha a pente Tô com a boca cheia, pera aí Ai Ai Ó, manda mensagem Show Buridão Parabéns, cara Hum Só pelo rosto dela Parece ser uma pessoa gente boa Partiu então jogar? Bora, pessoal Pera aí Pera aí Ai, já apertei play O... Pode cancelar? Anunciando aí Ué Já Agora já era Você falou que não sabe Então eu prefiro não cancelar Cuidado, Edu Tem cara aí, Edu Edu Edu, Edu Edu, Edu Ó o cara aí, né? Nossa, roteipei agora Tão brincando? Tão brincando? Tão brincando Fazer o Edu Que ele derrubar o controle no chão E dar o ataque cardíaco ali na hora Quem tá tendo ataque é o Julio É Vem, vocês fazem eu rir pra cacete, velho Obrigado por existir Procurem o aquecimento de verdade A gente vai mobilizar em breve É que tem que existir, né mano? O NÊ O NÊ O NÊ E se não existisse o NÊ Não ia ter o NÊ O NÊ O NÊ Quem inventa o NÊ O NÊ NÊ Eu percebi que se você tirar direto na cabeça É só dois tiros na cabeça Só que como eu não sei fazer isso Aí eu dou uns 20 tiros no peito aí daí Nossa Opa Pô, na cabeça a gente kill, velho Tu sabe dar calva Existe isso Muito bem Enfim Nossa Eu tô Rockох Então tá. Vamos pegar essa marca aqui. Oi? Ah, mas caiu? Então beleza. Vai cá aqui também. Caraca, eu pulei, nem avisei vocês. Mas dá caminho, dá caminho. Vai ficar de boa. Calma, Lek. Calma, Lek. Qual foi, Lek? Filma aí, Lek. Filma aí, Lek. Filma minha cara aqui. Tá me filmando, Lek? Ai, deu ruim. Tá um monte de atirando. Tô aqui no paraquedas ainda. Que que é isso? Eu tô falando do árabe aí. Que? Eu tô correndo com a bazuca. Eu tô falando do árabe. Eu? Caramba, tem muita gente atirando. Eu tô aqui no paraquedas ainda. Ah, meu filho, o Lek dá uma sobrevivência. Bem-vindo. Mano, eu achei duas bazookas seguidas. Eita, aproveita. Eu tô falando, velho. Eu vou ficar com a teleguiada, mano. A teleguiada é mais apelona, né? Ah, nunca usei. Caramba, não tem nada. Socorro! 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 Help me! Somebody help me! O que significa somebody help me? Alguém me ajuda. Alguém me ajuda? É, deve ser isso. Ô Murilo, eu acabei de ir no ponto onde você falou, mas não tem ninguém aqui? Ah, não coloquei nenhum ponto, não. Ai, ai, ai! Colocou assim. Não, eu tava aqui de boa aqui. Você é laranja, cacete. Ué, mas eu não botei esse ponto, não. Ah, eu morri. Eu acho que foi mesmo. Caramba, eu pensei que nós ia encontrar aqui, né? Então, eu pulei um pouco antes. Eu pensei que ia chegar lá porque, tipo, free fire, você põe lá. Ah. Dez quilômetros antes e chega lá ainda. Entendi. Ah, eu morri por sua causa. Fui na sua causa e se... Mano, culpa nos outros, Júlio? Que feio. Não, brincadeira. Não, eu fui na causa dele e morri. Eu acho que eu botei essa causa sem querer, mano. Porque não fui eu, não, mano. Entendi. Tudo bem. Não tô fazendo culpa nele. Foi tu, então. Não. 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 Mano, mas eu acho que eu botei sem querer, mano. Eu acho. Ah, tudo bem. Falei logo. Não sei, mano. Não sei. Eu nem cliquei em nada. Eu só cliquei pra passar a liderança. Ah. Ah, tudo bem. Não dá nada não. Não. Não dá nada. Me dá nada. Porta. Tô caindo ai do Esparta Ah, o Murilo também tá ai Mano, eu coloco um negócio de munição aqui Eu tenho, eu comprei lá Eu tenho 3 Vant e 3 negócio de munição Pera ai, parece que meu celular tá pitando aqui Mano, eu vou jogar um negócio de munição, ó, joguei Joguei aqui, ó Oh, o FUT, véi Montando PC dele, da hora, cara Oi, pode falar, foi mal, tava... Oi Aqui, aqui, escudo Já tô full, já Então vem cá, segue eu Tá Pega essa pistolinha aqui, ó Tá Mano Tá Nossa, é uma... é uma Magno Como é que é correr com a bazuca? Dá uma olhada aí, o Júlio Nossa, tá com um baita do trambolho na mão Pera ai Pera ai Pera ai Pera ai Pera ai que eu vou pegar essa arma Ah, velho, não tem mais munição pra pegar essas... Valeu As bombas Ai, dá essa bazuca pro... pro Murilo? Aqui, pô Não dá não, não dá não Hoje eu tô cheio já Ah, então tá Então quando o Murilo for precisar de munição Pode... pode me falar que eu dou munição pra ele Beleza Ô, tem uma caixa por aqui, véi Deixa eu mirar Não, eu só vou mirar, tá Não pode dar tiro não Ô, tem uma caixa que... Tem uma caixa por aqui, véi Como que a gente vai pular lá? Mano, eu tenho o VANT Eu aciono o VANT Ah, ninguém acionou o VANT nenhum não Não, eu tenho o VANT Aciona então, só pra poder ver Três... e o quê? Aí, ó É, o VANT meio que denuncia um dos personagens pra gente matar mais fácil Vamos subir esse morro aqui, ó Eu pensei que era a airdrop o VANT Ah, não Por um segundo eu pensei que era a airdrop Tem dois caras ali na lojinha onde eu tô indo Eu tô vendo Essa arma que eu tô usando aqui... Oi? Tem cara aí na frente aí, ó Na sua frente aí mesmo Tô vendo Tô vendo aqui, ó Batou? Não Eu tacou uma bazuca lá? Opa, tirei o shield Tirei o shield Tirei o shield Tem dois aqui, tem dois aqui Tô vendo Tirei o shield Ai, morri porque... Tinha três ali Eu morri porque... Porque... Porque eu fiquei muito... É... Deitei... Ai... Ai, caramba... Morreu nas três Nossa, a arma que ele tava usando é muito top Caraca, mas ele é muito boa, ué Uhum Nossa, né Já tinha deitado dois lá, mano Esse cara... Eu deitei dois Na verdade, faltou mais um Eu deitei um Ai, o outro eu dei vários tirinhos e matei Aí... Um eu cheguei a finalizar Não... Na verdade, não matou nenhum Porque... Acho que... Os dois que eu consegui de atirar É... Ficou só deitado Acho que ele foi revido Porque... Aqui não tá mostrando que eu matei algum Ganhei, ganhei o gulate Então... Agora falta... Falta... O Edu Vai Edu, atira Tu perdeu gulag? Não, ainda não Venci Eu... Eu... Eu ainda não... Não fui no gulag ainda não Ué? Eu não tenho gulag? Morri direto? Tu já tinha feito ou não? Tinha? Ah, é... Verdade Verdade, ele tinha feito Pode crer É... Vai ficar no... 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 No jogo de vocês Pra poder fazer gulag Pra fazer gulag não Pra poder me ver Edu, tamo o dinheiro aqui mano Eu tô com 1.400 reais E você já fica com mais dinheiro Vamo lá, vocês vão me rever Ô meu... Ô, nossa Meu... Meu... Meu farm tava grande hein véi Se vocês conseguirem ir lá Tinha... Tinha bastante coisa meu farm Ô Júlio, clica alt Alt? Boa Deixa eu ver... Você clica alt? Apertei alt É que... Aí tipo... Mostra pra gente Onde é que tem um lugar mais próximo Pra tentar te comprar Tipo... Ali ó... Ele já tá com o dinheiro Edu Tá vendo? Sim, eu tô vendo aqui Não, se apertar o M aqui ó... Tem... Tem... Tem coisa aqui ó... O M mostra o mapa Mais fácil é apertar o M com o mouse em cima e apertar o botão Ah... Entendeu Bora pra lá Tem uma ali ó... Deixa eu pegar a caixa, peraí Ah... Pode clima também Ô Edu véi, tá sem munição Só tá com... Só tá com... Só tá com 20 no pente e 8 bala na... Hum... Tem cara lá, tem cara lá, tem cara lá Na vossa não Eu vi Ô Edu, você... Você não tá com... Com arma... Ah... Essa arma é boa Nossa, você tá com... Eu não vi essa secundária Ó ele ali Deitei um... Eu deitei? Deitei, deitei Eu deitei um... Ô Júlio É... Mano Oliver Ei Oliver, beleza? Fala jovem Eu vi, eu vi Ai Nossa, o cara deitou velho É Que droga Boa Murilo Aí Murilo Pelo menos que eu pletei minha kill É Meu jogo travou Foi mal Sai sem querer Eu pensei que todo mundo tinha morrido Desculpa Foi mal Não vi que o Edu Sparta tava ali ainda Fala jovem, fala direito... Fala direito comigo Hein rapaz Eu sou teu primo Ah... E aí véi Eu sabia que eu era... Você tava familiarizado mesmo véi E aí, beleza Oliver? Seja bem vindo ao live, cara Fazia tempo que eu não conversava com o Oliver Pena que o PC dele não roda véi, o Rzone véi Ei Oliver, você fez upgrade na sua máquina ou ainda não fez? Outro... Conhece outro Oliver? Não, só conheço você mano Aqui ó, pra você ó Beleza? Coraçãozinho Mano... Mano... Oliver... Você tem o Call of Duty Warzone baixado na sua máquina? Se você tiver... Por favor... Tem uma vaga aqui pra vocês Pra você, beleza? E pra quem quiser... Se estiver assistindo aí... Tá jogando em trio, mas dá pra jogar em esquadrão, beleza? Então... Mano, falta a placa de vídeo Ah, então não tem como jogar, pô Como você vai falar que dá pra jogar? O jogo é gratuito né? Mas só falta uma placa de vídeo então Tudo bem Fica pra próxima Eu tentei jogar... Mano, triste Apex Ah, o Apex... O Apex... O Apex é um jogo... Que eu não joguei ainda faz... É bom Véi, eu não jogo Apex... É bom É bom? Cara... Eu não jogo Apex desde o lançamento É? Sério? Caramba? Eu tava jogando outro... É... Eu tava jogando hoje Ah... Amanhã é sabadão né? Vamo ver se amanhã a gente joga uma Apex então? Ou não dá? É... Eu vou botar ali... Tipo... Daqui a pouco eu vou botar fatalizamento assim Eu também... Eu vou ter que baixar o jogo do zero Porque eu... Faz tempo... Desde o lançamento que eu não jogo O jogo... Eu não sei se é só pro Xbox Mas o jogo... Depois de um tempinho ele fica pronto pra iniciar O resto é só gráfico pra instalar Dá pra jogar de cedo Ó... Então... Ó... Duro que final de semana é... 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 Mas... É... Cara... Se tudo der certo... É... Amanhã de tarde... Amanhã a parte da noite... Se... 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 É... Tudo certo... Eu entrei em contato com vocês pra eu não jogar... Pode ser? Beleza A noite eu não sei não, na real Ineditado Vamos fazer o seguinte, vamos jogar segunda-feira Ou se não domingo, domingo vocês podem jogar Domingo tá... É, eu acho que sim Então tá, domingão a parte da noite pode ser? Ou a parte da tarde? Não sei Pode Acho que da tarde fica melhor Acho que de noite eu vou dormir cedo Ah, tudo bem, então Então, eu não sei se eu vou conseguir acordar cedo no domingo Domingão você sabe como é, né Sabadão Geralmente tem churrascão Sapa domingo, sabe Tem aquele churrasco no familiar Ô Júlio, baixa rápido Quer dizer, o game Baixa rápido, Júlio Beleza, então eu vou Nossa senhora Eu vou Eu vou baixar esse jogo Então, velho Não é que ele merece esse jogo aqui Porque eu também não gosto dele Mas realmente Como Battle Royale eu prefiro Primeiramente o Fortnite Depois o Apex Entendi Mas esse jogo aqui também é legal Mano Eu amo O COD, velho Então Sei lá Eu não sou fanboy não Mas eu gosto mais do COD Mas nada contra Vamos jogar Vamos pegar um dia pra jogar o Apex sim O Apex é tipo É literalmente Battle Royale Só que com Cada pessoa que tu escolhe Tem habilidade especial Ó galera Então se não der certo Pra gente jogar no domingo Vamos pegar o Apex Na segunda-feira à noite Pode ser? Pode Tipo, tem uma personagem lá Que ela consegue ficar invisível E abre portal Tem outro que consegue escanear os outros na área Como não tem muita gente que entrou ainda Aí não Aí não começou Agora vai começar Entendi Sabe qual a melhor coisa desse jogo Uma das melhores coisas desse jogo aqui Além de ser de graça É que ele não tem boot É Ô Júlio Tu tem a 960? Ainda? Não Não A minha era 970 Eu vendi ela Eu vendi ela E meu PC antigo Eu vendi ele pra comprar esse PC Que eu tô usando agora Beleza O Oliver Só que ele é O Oliver Mano É meu primo Ó Vou marcar aqui Pra não jogar Marquei uma lupinha É 970 970 rodava Esse jogo aqui no É É Chorando Tem que ser acima Da 970 É É Caramba Eu rodava chorando 970 Rodava chorando Eu digo que ela Ela rodava Tipo assim 40 FPS Caramba Caramba É mesmo? Aham Caramba Eu pensei que ela rodava Que nem a Hoje em dia Ela tá bem melhor Do que a 1050 Ela é bem melhor Então velho É que Eu não sei se a minha placa Estava meio judiada Não judiada Mas Bastante tempo de uso Ela rodava nessa faixa aí Entre 45 e 50 Agora em live Ela rodava bem menos É que nem no Ghost Recon Mais ou menos No Ghost Recon Rodava no médio Com ela Ah, entendeu Vocês assistam Ao perto de mim Eu ia falar Vocês me deixaram Sozinho Vou chorar Vai chorar Vai chorar Igual O Spider-Man Vai chorar É o Miranha É o Miranha As pia As pia As pia É de Pedeu O que? Os piais de Pedeu Tá bem, Julio? Não É O Murilo É de onde mesmo? Murilo? Oi? É O meu primo Oliver Perguntou de onde vocês são SP Eu Murilo Quer dizer Eu sou de Pedeu Opa, tô indo Calma, tio Ai Ai, caralho Morri bem Ah, véi Caralho Nossa, de repente Comecei a meter bala Matou nós dois O que é isso aí? É canona da morte Sim, ó Era tudo planejamento Eu tava trabalhando pra eles É Tudo planejado, Julio É, fazer o que, né? Caiu certinho Que esse cara pilantra É o espião Esse cara aqui, ó Ah, tô com sniper, cara Eu sou ruim de sniper Cuidado com os caras Campera Ele tá na direita Agachou Cuidado Por aí Esse corredor aí O cara aqui, mano Ele deu a volta Ai Ai, caralho Ah, bosta, véi Ele demorou muito Pra recarregar a arma Três caras seguidos Me dando tiro Só peito Ô, louco Mas, ô Ele levou um tiro Pra queimar roupa, véi Eu não consigo ver Não dá pra me ajudar O seu Peraí É Ô, Oliver Fala meio que Sem gíria, véi Eu não entendo O que você tá falando É É O O Não sei o que significa isso É em julho É Foi assim que eu te ensinei A jogar Não Não, pô Eu tô jogando no PC Viu, ô Murilo O Murilo não Ô, ô Oliver O grupo jogou no Xbox Não Hã? Tô de brista Nossa Ih, tomou Eu acho que foi feito ainda Deixa eu ver Ah, andeu Ele vai buscar Ah, o Murilo Saiu do grupo Entra de novo Deixa eu ver aqui Pera aí What? Ah, não vou fazer Ah, não acredito, velho Que o jogo atualizou, mano Pra mim tá de boa aqui Pra mim pediu pra atualizar Pra mim também E aí, rapaz E o jogo crashou, ô, cacete Ah, não, mais uma atualização, velho Ah, melhor de jogo, velho Ah, então vamos de... Vocês tem Fortnite tudo baixado? Eu tenho E você, Júlio? Não sei, tem que ver Ah, meu, o jogo tá baixando O Druk Minetti 100 MB, né, velho Baixa rapidão O meu tá baixando aqui O meu já tá 100 MB pra baixar só O meu terminou de baixar O meu tá terminando Falta pouquinho Eu, Edu, Esparta Ih, meu, travou Não pedi atualização, meu Eita, é porque você tá no console, né Você às vezes atualizou só no PC Pronto Baixa, baixa, baixa Aí, vamos lá Voltando de novo ao jogo, hein Só esperar falar Terminar esse nome aqui finalizando Só esperar O que significa o LLC, o... O... O Oliver É, morri no soco Mas você viu A bala que eu dei nele De sniper Foi bem na altura do peito Aqui, pronto Tô entrando já Uhum Também tá entrando O Julio Não sei se a sua net Ou aqui Mas tem Hora que dá uma travadinha Não, cara Aqui Eu vou falar uma coisa pra você O... 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 O Oliver Às vezes pode ser a resolução Do... Do... Do jogo aqui Que tá 1080p Às vezes O... 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 Não executa 1080p Certinho Daí Às vezes dá uma travadinha Mas é por causa da resolução Da live, tá Assim que o meu canal Tiver Conseguir a filiação Da Twitch E liberar as resoluções Aí você pode assistir Uma resolução mais Mais É como que eu disse a palavra Mais Mais Acessível A sua Ao seu hardware, beleza É culpa da transmissão E aqui Eu não tenho nenhum pacote perdido Ou seja É culpa na Na stream mesmo Não na stream Tipo no... No... No sistema Da resolução Deixa eu chamar a galera De novo aqui Vocês estão Vocês estão online? Tô Ah, o Edu Esparta Vou chamar os dois aqui Convidar para o grupo E convidar para o grupo Beleza Esperar vocês entrarem Pra nós continuar Fez o download rapidão Sim Era 200 MB só É... É... O... 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 O meu primo falou Que o Fortnite Ele tem Dá pra brincar E você, Julio, tem? Eu não sei, cara Deixa eu dar um alt-tub aqui Pra eu poder ver lá Na Epic Games Se eu tenho o jogo Se eu tiver Eu tô muito afim De jogar um Call of Duty Hoje, velho Mas só vou ver Se tem aqui, tá? Pode crer Sim, mas eu tive que Pra poder Liberar o PC Pra poder Colocar o Cold War Eu tive que escolher Alguns jogos E eu escolhi Bastante jogo Da Epic Eu tinha Batman Tinha um monte de coisa Nossa, ah Não tem mais o Fortnite Eita Eu tinha o... Eu tinha os... Todos os... O Batman Que eu tava... Eu queria pegar uma hora Pra zerar os... Os Batman, né? E... E eu acabei no... Será que se eu Põe pra baixar o Fortnite Agora vai dar ruim Na live? Sim, não Eu vou testar Se travar... Se dá pacote perdido aqui Ou eu... Eu... Eu cancela O download aqui E... Na esparte Eu tô de olho na live Se der alguma merda Eu aviso Beleza E também vai aparecer Também pacote perdido aqui Se acaso Der alguma coisa na live Ou... É... Eu vejo que tá verde agora Vai ficar vermelho ou amarelo Bom, põe o Fortnite pra baixar Eu vou... Então... Eu tenho que pegar um dia Pra não jogar uma Fortnite Então É... É... Entra no meu Discord Que eu vou te passar aqui agora Pra gente... Conversar Porque... Eu... Peraí Vou... Convidar Cadê pra convidar? Convidar Entra nesse Discord Aí, Oliver Que é o Discord do meu canal No Discord aqui A gente conversa certinho É... Daí dá pra jogar Eu, você O Edu Esparta E o Murilo Dá pra fazer um esquadrão Beleza? Se passa Final de semana Dá pra não jogar Ou até mesmo Segunda-feira É... Bom, não sei Eu tô disponível Em qualquer momento Tá? Não em qualquer momento Nem mais A partir do... É que sabadão... É sábado Sábado à tarde? Pode ser? É porque... À tarde eu não sei Boa noite Então tem um curso Então tá Ó, vou fazer o seguinte É... Amanhã Que é sábado, né? No caso Amanhã lá pra umas Seis e meia e oito horas Ou seis e meia e sete horas Bora então jogar Um Fortnite então? Bora Tá É... Não é de jogar a PEC Você foi pra Fortnite Daqui a pouco Eu tava pra pedir Ah, o... 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 O Oliver Se você não tiver o... O Discord Faz uma conta, cara É gratuito Agora vamos pro... Pobd Vamos pro... Pobd 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 Aí ó Pobd Na cabeça Ah, você... Você tá nele já? Então entra no meu Discord O Discord, carai Entra no meu server Tá, vai... Ele falou que vai confirmar Se vai... Se dá pra... Se ele tem o Discord Opa Arrastei a cadeira aqui Vamos lá Dei inicio A jogatina, tá pessoal Você tá abaixando ele? O... Forte? Tô É que na live tá normal? Que bom, cara Esse cara fibra Acho que é outra... É outra... Outra coisa, né? É outro hype, né? Aham Tá buscando partida Enquanto isso Eu falei... Eu falei... Eu falei... Eu falei... Tchururu Música triste Nossa Nossa Sai com o grupo Nossa Véi Se você Vê Se o ping Que fica agora Dá um 200 tiros no personagem E não acertar nada Eu tô lagando? Não Tô falando Nossa, mano A live tá perfeita aqui, velho Não tem nem Apeca de quadro Nem nada Tá no verde Mas... Só pra ver mesmo Se dá pra jogar Ah, tá O Apex eu não baixo, velho Quer dizer, não baixei Tem que baixar o Apex Mandei um Salve lá Eu acho que foi Deixa eu ver aqui É a verdade Recebi aqui Tenta puxar ele Tá, eu vou tentar puxar você aqui Ô, Oliver Queen Vai aqui Clica na sala de espera aqui, beleza? Vai Clica na sala de espera Que eu vou te puxar Pra... Pra... Pro privado aqui Clica na sala de espera Que eu puxo você pra sala privada É isso É que eu tô rotando É que eu tô tomando Coca-Cola, sabe? Entendeu A não ser que você não queira, né, Oliver Conversar com a gente aqui A não ser que você não queira Não vou te convidar Não vou te convidar Pera aí Mano, uma hora pra talher É... Não consegui ouvir direito Vai Na sala de espera Clica na sala de espera Depois você vai na sala privada Que eu vou postar você pra sala privada É só clicar com uma ozzy, mano Você tá na onde? O celular? No celular clica com o martelo Que? No celular é Mano, ele clicar com o martelo Eita Aí você quebra a tela Bem fortão Você tá no Discord pelo celular Ou pelo PC? Pelo celular eu não sei como que faz Se tu pode entrar na sala Mas pelo PC eu sei É só clicar na sala de espera É a mesma coisa no celular É só ele ir lá no teu servidor Pegar, arrastar uma tela Que fica na esquerda E vai falar É a sala Pera aí, galera Eu vou chamar Eu vou chamar na conversa aqui Pera aí Vou ligar pra ele Pera aí Tá puxando partido até agora, né Será que deu ruim? Será que é o download que deu ruim no jogo? Pode ser que a gente fica Ai, conseguiu, conseguiu Oliver Clica lá na sala de espera Que eu vou te puxar pra sala privada É só clicar aqui Sala de espera É só clicar nele É, mano Faz meses que não entro no PC Ah Ah, você tá no celular, né Ai, deixa pra lá, então Não sei É só ele clicar em cima Em sala de espera E já tá na sala de espera É só puxar ele Sim É o que eu tô tentando dizer pra ele Mas ele É o seguinte Liga pra ele Depois você puxa nós O Duque, a gente já Já iniciou o jogo aqui É, mas aí vai ter aquele tutorialzinho lá Na verdade não é tutorial, né É aquecimento Eita, já cagado já Tá, vou ver com ele aqui, peraí Vou chamar ele aqui, peraí Atende, Oliver Oliver? Atende 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 o telefone Atende, Oliver Atende Ah, véi Eu fui desconectado Meu jogo crachou, pessoal Pessoal, meu jogo crachou Crachou? Crachou Tipo, crachou mesmo Crachou de ser desconectado E sair do jogo O jogo fechou sozinho Ué Tenta de novo Aproveita e tenta postar ele Tá, eu vou aproveitar Vou fazer isso aí Eu vou... O Duque, ele não tem nem a chamada Atende, Oliver Atende, Oliver Aí, Oliver E aí, mano Eu não consigo achar o bagulho, mano Mano É simples, véi É só clicar na... Lá na sala Tá escrito em sala de espera É só você clicar nele Lá na aba lives Lá na aba lives Lives É que eu tô no Discord Pelo PC, tá ligado? Não tô achando essa parte Que você tá falando de lives Rapaz, você tá vendo Que tem duas pessoas Conversando comigo aqui? Lá no Discord, véi Então eu tô no Discord É que você precisa entrar na sala de espera Pra poder me puxar Ah, peraí Acho que eu tenho que entrar no... No PC Sala que você me mandou pra gente Não precisa ser no PC No próprio celular também tem Vamos lá, sei que você consegue, Oliver Vamos lá, Oliver Vamos lá, Oliver Vamos lá, Oliver Tô até cantando, véi Caramba, eu tô achando um monte de... Eu não tô convidado pra amizade Fazendo amizade Bocaio Ah, meu Deus do céu Vai lá, vem aqui, ó Sala de espera Só clicar na sala de espera Tá escrito sala de espera Então, pra mim aqui no Discord Tá escrito sala de bate-papo Só... Geral, músicas, regras do canal Seja bem-vindo Reunião Aí! Aí, porra! Caralho! Bochecha! Tava um bagulho e tal na cara, véi Ai, ai Tava muito na cara Nossa, mano É uma escrita ali, tá ligado? Igual eu falei, né, véi Tipo, pessoal... Era mais fácil você ter falado Ó, tá escrito hashtag músicas Aí tem um cadeado escrito reunião E tá escrito embaixo Live Ah, eu não fui detalhista, foi mal Porque live, faz... Live, tem um monte aqui Aqui, porra Tava um monte de tarefa de coisa aqui Ah, mano... Ah, mano... Eu não quitei, mano, meu jogo crashou Não, eu tô... Ah, eu tô... É, eu tô... Para esse negócio aí Eu vou convidar... Eu vou convidar... O Fortnite tá atualizando essa bodega Eita... Ó, vou convidar o... Cadê o... Cadê o... O Murilo? Eu tô... Reconectando... Ah, tá... O do Spartan... Já aceitou aí, né, Edu? Não, peraí, deixa eu morrer aqui Tá, pô, vou esperar Tá... Tá... E aí, ô... Ô, Oliver... Vamos ver o dia pra jogar Fortnite, então, ó, véi Ou um Apex? Tô disponível Tem o Battlefield 4 instalado aqui Ô, o BF4 também Só que o Murilo e o... E o Eduardo não tem, né? Eu tenho, só que não tem o que nós tem É verdade Digo, não tem no PC Ô, eu tenho o Publite também Publite? Ô, o Publite... Ô, o Publite... Cara, o Publite dá pra... Só o Eduardo que não consegue jogar, né? Ele não tem PC Ah, porque é aquele... Pub... Sacão, tá ligado? Eu sei, mas ele tem que tá no PC, o Publite, né? Ah, ele tem que contar no console, né? Você falou O... 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 O Spartan tá no... Tá no... No... Xbox Aham Eu jogo um jogo do Xbox com o... Como é o nome? Doubtless Tá jogando aquele dia comigo lá Entendi Ah, o... Véio, eu não lembro desse jogo, véio Tem que... Tem que jogar Doubtless Qual a cópia do Monster Hunter? Tá? É, bem... É aquilo que a gente tava te ensinando Que mata os bichos lá pra fazer espada Que a gente tava jogando aquele dia que eu te mostrei, Edu Ah, sim Não, o Edu... O Edu que tá aqui jogando com a gente Não é o do... Não é o Eduzão, não É o Edu Sparta Não, falei errado É, eu sei mesmo O Edu não foi no impulso Falei que eu vou quitar na partida Porque não tem ninguém aqui não Tô com medo de mim Ele tá entrando na minha partida, pô Vou te convidar de novo Tô entrando aí, calma Murilo, eu vou convidar de novo Vou terminar de colocar esses adesivos aqui Aham Assim que... Assim que você... Bom, é... Se tudo dá certo Se não rolar sábado de noite Vai rolar no domingo à noite Ou no domingo à tarde Não sei Ah, nós conversamos no Discord Hã? Oi, Lola Quê? 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 Né Oxi Né Ô, Julio, eu tava com... Eu tinha baixado o Warzone, tá ligado Eu entro nessa parte que você tá, tipo, do Lady, tá ligado Aí ele não vai É Lobby, ó Ele fecha... É, do Lobby, ele fecha Ah É porque não tem placa de vídeo, né, velho É, ele... Logicamente já fecha o rolê Fala... Entendi Então, velho Eu tive que vender ele e meu PC antigo Pra poder comprar um PC novo Eu... Rumei um trampo só agora, tá ligado Entendi Pra que eu também já desanimar e tal Não tava querendo jogar muito mais, não Ah, eu tô com preguiça É, a placa... Eu vou falar uma coisa pra você, velho Você tem que ter um PC... Um processador e uma fonte boa Pra poder ter um PC... Uma placa de vídeo boa, hein A configuração do seu PC lá É, meio que peida pra placa de vídeo, viu, velho É, só pra brincar, só É... Não, mas ela... Se não tiver uma fonte boa Ela é perigosa até queimar Por falta de alimentação É mesmo Lorde Vini voltou Obrigado, Lorde Vini Por ter voltado É nóis, cara Aqui pra você, ó Beleza Coraçãozinho Essas placas Você é PC Gamer Ou Oliver Precisa de, no mínimo Ter uma fonte de 500 watts Real Ou até umas Entre 500 até 750 Acho que essa que tá aqui Ela é do Willian, tá ligado Acho que ela é 500 watts real Aí tá marcando 600 Um pouquinho ali Mas acho que é 500 só real Entendi Então ela é paralela, né É Que não é gamer, cara Entendi Ô, Júlio Oi Sabe o meu PC Quando ele tinha dado problema? Sim Você acredita que O que ele tinha dado problema Era a placa-mãe? Não, era a fonte? Olha Tava o maior cheirão na fonte Isso aqui Era a placa-mãe que tinha queimado Olha que doideira Às vezes é a sujeira que entrou lá Tava o maior cheirão de queimado na fonte Que complicado Eu não entendo É que eu já trabalhei com informática Hoje em dia eu não trabalho com informática Então eu não sei como é Mas a placa-mãe queimou daí? Eu fui atrás pra fazer o rebalho naquela Só que aí, tipo Como eu tinha o negócio lá De 7 dias, não sei o que lá E ainda tinha a garantia Aí eles pegaram e pensei arrumar Que legal, que bom que arrumaram Hoje Eu queria fazer o rebalho da R7 lá, Júlio É doido, 400, pau mais ou menos É praticamente o valor da placa de vídeo É doido, vou mandar fazer um rebalho Que a gente nem fica top Tá de certo, então É, doideira Mano, vem dessa cara aqui, velho Você dessa cara Ele vai avaliar, né? Ele falou assim, não, traz aqui pra gente avaliar E tal, eu falei, mano, é rebalho Já tô te dando problema Não precisa avaliar outros problemas Aí ele falou, não, tem que avaliar Não sei o que, não sei o que Aí você acha mais outro BO E quer cobrar mais outro BO Aí esse 400 vira 800 De 800 vira 1500 E comprava É mais simples você É mais fácil você pegar uma 1070 Ou a 1050 E, se não, a GTX 1650 E jogar É Eu tava aquela do Will aqui A 6670 lá Entendi Deixa eu ler o que o Lorde Vinicius falou É pena que eu tô só PC E meu PC não roda muito o jogo Muita coisa Que pena, Lorde Vinicius Senão você tava convidado pra jogar com a gente aqui Beleza? Com o Call of Duty Warzone aqui Porque o Warzone é Oi? Será que o dele roda um PUBG Lite? O do O Oliver? O Lorde Não sei O Lorde Vinicius Se o PC roda É PUBG Lite Se rodar, cara Tá convidado pra jogar com a gente Pessoal, marquei aqui no canal Marquei aqui, pessoal Vamos pular, pessoal Pular, pular, pular O PUBG Lite Ele precisa do Windows 7 64 bits Processador I3 Memória Placa de vídeo HD Graka 4.000 O equivalente é DirectX 11 Precisa de 4 memórias de RAM De RAM e Precisa de 4 Também Memória interna disponível E 4 liga Se ele tiver uma placa de vídeo Mais ou menos Ele deve ter mais ou menos Minha, 5 liga Ah, PUBG Lite Com placa de vídeo integrada Velho Já roda Ah, o Se ele tiver uma 640 Igual aquela 640 Que bom Não consegue brincar Entendi Eu peguei seu Ah, tem um aqui Ah Arranquei o shield dele HITACING SHIELD Ah, eu tava com 0 de bala Ah, não acredito Velho Eu Pera, porque Aonde De Jogo É Eu Ando Jogando Brink link Não sei É um jogo Brink link Eu nunca vi esse jogo Que bosta Que pena Nossa Se você tivesse me falado Eu não pegaria toda a bala Do chão Deixaria pra você Mandei um link No Comentário Da live Que daí o Lorde Vini Clica nele E vê os requisitos Do game Tudo bem Compartilha o PC dele E tá de boa Então Lorde Vini Clica nesse link Que o meu primo te passou Aí Que você vê Sua máquina Tem os requisitos Minimos pra jogar O PUBG Lite Se tiver Tá convidado Pra jogar com a gente Beleza Nossa Ele mirou ali Quando ele foi olhar pra mim Eu já ia dar o tiro nele Só que ele fez o tiro primeiro Hoje eu fui pegar A Epic Game aqui Né Que é um monte De jogos lá Ficou muito legal Ficou pegar o Ateam Dog Pra ver os requisitos Ficou nunca mais Essa máquina aqui O cara vai dar um passo Ele vai parar lá na luta Ele vai dar um leve Então velho Eu tive que vender Minha máquina Porque minha máquina Não estava aguentando mais Fazer live Sabe Mas você trocou o que dela Trocou a placa mãe Ai Vamos morrer Vamos morrer Arde menos a placa vídeo Eu vendi Minha placa mãe Processador Memória E a placa de vídeo Mas aquela Não a nova Você vendeu a outra Vendi a outra Que tava parada Amigo meu Vendeu A AMD Que ele tinha também Mas eu Só que eu Eu comprei O Origin 5 2.600 Com Com esperança De Futuramente Comprar Uma Uma R5 3.600 X Da terceira Reração Eu quero Comprar Comprar Essa placa De vídeo Esse processador Quer dizer Daí Como eu não tinha Não tinha pouco Tava com pouco Orçamento Então eu tive que pegar Um 2.600 Mesmo Mais de 5 2.600 Eu ia pegar 1.5 Mas o i5 Tava muito caro 1.5 Sabe Da décima Relação Daí A AMD Tava mais Hã? Eu tirei A CNH Tá ligado Que bom Cara Tinha que arrumar Arrumei Algum bagulho Do carro Aqui Que eu tinha que Arrumar E coisei Comprei a moto E dei um Deu Na moto Deixa eu ler O comentário Do Vini Aqui Peraí Meu PC Tá carregando Mas vou ver Aqui Beleza Você tem O que O H1 Na Steam Beleza Depois eu vou Dar uma procurada Lá Nesse jogo Daí Dá pra nós Ver Também Pra jogar Tranquilo Mas se o senhor Roda o H1 Z1 Certeza Não Vou ver o jogo Se eu gosto Tipo Como é que tá O jogo Não Tipo O Lord Vini Se o PC dele Rodar O H1 Z1 Vai rodar O Pub É verdade Porque o Pub Na verdade Ele foi feito Pra PC Fraco Às vezes Ele fez Ele fez mais Pra quem tem Dual Core Esses bagulhos Ainda consegue Mas dependendo Da placa Entendi Só que é estranho Mano Leva um pau Do caral Lá Consigo matar Os negros Do Battlefield 4 No CS Agora Estando um pouco Não Esses caras Aquilo Sabe É tipo Um festival Batalha Royale Ah Eu tava catando a arma O cara Vem me dar um balaço Na cabeça Você não tem coração Amigo Eu acabei de cair No mapa Eu acabei de cair Alguém caiu Edu Espartan Tá aí Tô Cadê o Murilo Sumiu É Foi ele que caiu Aqui Foi a night Dei Fez um Tuf Pera Porque ele é Mesmo Estilo do Warzone Só que Mais antigo Ah Entendi Ué Murilo Júlio Vou ter que Fazer Vazar Fazer Uns negócios Aqui Tudo bem Murilo De boa Vai ter que fazer Uns bagulho Lá no barradinho Tudo bem Murilo Ok Oh Mandei um ok Meio com nove Beleza Murilo 9k Então vamos Fazer uma dupla Então Edu Espartan Bora Eu juro Quero ver Mais se eu levar Balasco na cabeça Acho que rola Sim o PUBG Lite Beleza Então vamos ver Um dia desse Pra gente jogar PUBG Lite Beleza Geralmente PUBG eu gosto de jogar Noite Então vai lá Baixa o PUBG Lite Fica atento No canal E também atento Ao Discord Pra gente Conversar Entre si Pra gente Jogar Ainda não Tá confirmado Se vai jogar Pra Fortnite Nem final de semana Qual horário Que é bom Pra vocês Ah mano Eu não sei Pra mim É mais pra De noite Porque amanhã Vai sair O Motoqueiro Fantasma Na loja do jogo E eu tô Economizando Pra comprar Aí eu vou Lá mais de noite Que sai às nove horas Beleza Então Sábado Lá Põe umas oito À nove horas Então a gente Dá início Ao PUBG PUBG não Ao Fortnite Beleza Pode querer Tô Tô esperando Semana inteira Pra coisa Sair na loja Deixa eu ver O que o Lorde Vini Mandou aqui Só tenho Que terminar A tarefa Beleza Primeiro Vem as tarefas De escola Viu Lorde Vini Depois que você Tiver tudo Feito Tudo certinho Você vem Jogar com a gente Tá A live Travou aqui Pra mim Deve ser Aquele delay Do Famo De boa A resolução Lá É Não tive Nenhuma perda de pacote Às vezes É o próprio Servidor Da live Aqui Eu não tô Tendo perda de pacote Não Aqui a minha conexão Tá no verde Ah Oi Vai lá Júlio Perdei mais uma Perdei mais uma O maior nós ganha O maior nós ganha Tem que voltar O Júlio Jogar Porque Só Só É Uma hora Muito bem Uma hora Uma hora Sei lá Uma hora Não consegue É igual Caramba 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 É uma delícia Jogar esse cálculo Do U2 Velho Esse Warzone Aqui Tem seus bugs As vezes Mas Eu não consegui jogando Não consegui jogando Não posso Entendi Eu não vi bug nenhum Só de digitalização Não Eu tô falando Que tem seus bugs Tipo assim Do início Sabe Do jogo Agora Tá Perfeito Não Agora No início Do jogo Do jogo Foi lançado O jogo Tá Filé Os moleque Hoje em dia Jovem Fala Tá Na benção Quer ver Como é Prefire antigamente Foi lançado Só por Deus Tô levando tiro Entendi Lorde Vini Oi Tá levando tiro Da onde você levou É eu nem vi Por onde Uma casa ali Ah eu tava Naquela casa Que droga Pior que eu vi Cara Eu pensei que não é tu É Tem gente aqui Tô ouvindo Tô ouvindo o passo Pera aí Derrubei Tem mais que um aqui Ai Ah Bem Bem na hora Que eu tava Carregando a munição Droga Velho Era Pra ter pegado Os dois Beleza Lorde Vini Obrigado Pela dica Vem na hora Vai Vem na hora Tá Eu vou te dar Vem na hora Porque eu vou te dar Eu também não curto Sniper no Gulag. Não, no Gulag é diferente. É muito perto para poder usar Sniper. Edu? Aí você tem que dar sorte. Eu não estou vendo o inimigo. Está bem no meio. Quer dizer, no meio não. Está na sua direita. Aí, aí, aí. Boa, nossa. Nossa, que balinha. O Lorde Vini falou que é bom no Sniper. Que legal. Ah, eu também estou no Sniper, velho. Eu nem vi onde eu atirei. Eu só apertei o botão e foi. Ah, também. Não Sculpe praticamente, não Sculpe. Só mirei o meio e mandei, velho. Menino matado. Bicho piruleta. Cai por aqui, Júlio. Ai, caramba. Eu... Espera, vou ter que lutear esse lugar aqui. Espera aí. Estou sim... Nada. Como é que está safe? A gente está dentro dela. Está de boa. Beleza. Pegou um Sniper, cara. Pegou um Sniper que tem bagulho de calor. Tem uma coisa bem alta, né? Ah, visão térmica, né? É, só que a visão térmica é de outra cor. É, eu sei. É cinza. Ai, que susto. Que susto. É, o problema é achar um lugar alto, é... Ah, entendi. O Sniper é bom pegar uma coisa bem alta, né? Para poder ter um foco melhor para poder jogar. Ah, mas depende do mapa. Os mapas tem bastante prédios, é top. Entendi. Então, o Cullard... O que é mais no... Saquei, pode falar, Oliver. Oliver? É que esse aqui, onde você está caindo, não é... É mais um lugar rural, tá ligado? Onde tem lá. Agora, onde você pega prédiozão, você vê os caras... Sim, foi só uma dica, só que o Lord Vini passou. Toda hora. Opa, tem... Os caras já pegam em cima, só de cima do prédio. Uma 12? Daí... O cara pega o LF4 também, já vai logo em cima do prédio. Pode pegá-lo para você, né? Opa, tem gente aqui, ô... Tem gente aqui. É, tá vindo de carro ruim aqui também. Eu tô vindo... Eu tava vindo barulho de... De... De veículo. Eles passaram. Hum, entendi. Véio, só vou pegar essa 12, porque... Eita, porra! Pegou fogo o negócio. Cadinha da vaca. Lembra quando eu jogava o Battlefield 4, mas aí é desnada em cima dos bagulhos? Era legal. Aqui, ó... Ai! Tem gente aqui, tem gente aqui, tem gente aqui! É, fico muito bem. Tá ralfado, viu? Tá ralfado. É, eu já desisti. Não, desisti não, cara! Eu já tava morto no chão. Ah, então tudo bem. Sai com o jogo. Com o grupo. Esperando tu? Passei a noite procurando tu, procurando tu. Uma vez eu falei rápido desse negócio aí, eu entendi... Deu pra entender outra coisa. Não. É, vamos, mais uma? Bora. Eu vou perguntar toda vez. Um, mais um, mais um, mais um. De repente, cinco da manhã. Um, mais um. Tipo, bebo de sono. É, clipei ou susto. Legal, Lorde Vini. Ah, eu tomei um susto, velho. Mano, é... Tipo assim, tá no Halloween ainda, né? Tem algumas caixas que... Aparece sombração, sabe? Então... Cara, tem um jogo que eu tenho vontade de voltar a jogar. Mas é... Dá susto pra cacete. É Fear, velho. Ah, Fear eu já joguei já. Eu queria jogar o... E Fear? Não, não. Fear mesmo. Fear. É, eu tô vendo. Ah, tem um jogo chamado Fear, que é da Steam. Que legal. É tipo... É tipo um Warface, só que de matar zumbis. Ah, é... Não, é... É o jogo que eu tô falando pra você, é o Fear. Que tem aquela menina, sabe? Fantasma menina. Mas... Vai aí. Então, ela tinha... Tinha essa menina. A gente tá falando mesmo no jogo. Ah, sim. Então, velho. Quem sabe futuramente no jogo esse jogo, né? Minha de branco, cheia de sangue. Ah, para de com isso. Dá medo, velho. Não vou nem jogar esse jogo, mas não. É brincadeira. É o banheiro, velho. Hã? É isso aí. Você tá esperando o banheiro. Crédio de Cruz. Olha, eu vou enfiar o dedo no seu zóio, velho. No seu zóio? Vira webcam. Hein, aqueles caras. Vira webcam. Ih, Júlio, o que que você ia atrás de ti, mano? Que? Você ia atrás de ti, o que que você ia? Ah, vai te lascar, Eduardo. Olha, o projeto de camelo dele. Tá bem bagunçado assim. Para com isso, meu Deus. Eu tenho medo desse negócio aí, velho. Eu, 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 eu fiquei, eu tenho medo, velho. A única coisa que meu PC roda de boa é Roblox. Ah, Roblox é muito infantil pra mim, sabe? Que que rolou. Mas se você gosta, tudo bem. Eu não sei o que é o Roblox. O Roblox é um jogo que, que é praticamente, é, é, tipo, pra criança, sabe? Jogar. Voltado para a criança. Hã? Ah, não sei. Véi, tem até cópia do CS, velho. Ih, rapaz, pulei. Pulou? Aonde? É, sem querer. Onde tá tu? Ah, vamos tentar cair aqui, ó. Meio longinho. Ei, mano, agora... Correu uma lágrima aqui no canto dos homens. Por quê? A barba aqui puxou um fio sem querer. Fuiu um fio do bigode. Ah, haha. Mano, que... Ei, quer que o seu nariz saia lá, que o seu nariz não saia lá, velho. É só eu tentar puxar o pelo do nariz aí. Não, pai, do bigode dói mais. Dói? Ah, bom, você tá falando, você deve ter puxado. Puxou o pelo do nariz e puxou o pelo do bigode, deixa eu ver qual que dói mais. Ah, haha. Deixa eu sentir aqui comigo, Júlio. Foi mal, vou rir. Ixi. Consegui escapar aqui. É? Beleza. Eu tô com um loot muito fraco. Ai, tem gente tirando aqui, velho. Ah, eu tô com um pulso. É a guerra, rapaz. Dei sorte, peguei um pulso. Dá pra ver se os caras tão perto ou não. Pegou? Beleza. Tem gente aqui, tô ouvindo o barulho. O que botou? É 12? Ah. Ah, tem gente por aqui mesmo, Júlio. Toma cuidado. O complicado é que eu não tenho... Niente de munição. Só tem 20. Tô ainda... É, levei. Oi, Júlio. Oi. Vou dar uma saída aqui, mano. Fazer um rolê ali na TV. Aí depois a gente conversa sobre jogar o jogo lá. Demorou? Pode crer. Beleza, ó... Obrigado pela presença, cara. Valeu, mano. É nóis. Falou. Pode crer. Oi, Snyder, mano. Não. Spider-Man. Spider-Man. Dei errado. Falou. Falou. Ô, Júlio. Oi. Tu consegue trocar apelido, não consegue? Do membro do Discord. Se eu consigo, vou tentar. Você quer trocar? É, porque o meu é... Eu não sei porque eu tinha vontade de Spider-Man. Eu acho que era por causa do outro que ele tava brincando. Ah. Tente voltar pro meu nome original depois. Tudo bem. Eu te mudo depois. Quer mudar agora? Não. Deixa outra hora. Tá. O cara tava deitado... É... Tá... De troca... O quê? Tá... De troca... Boa. O que você tá falando, Lorde? Vini? Cara, tem uma coisa aqui, velho. Tá de errado. Ah, tá certo. Eita, rapaz, ferrou. O que foi? Rifle de assalto aqui... Não, pera. Rifle de caça aqui no Gulag. Eita. E eu que tô... Eu tô... Eu só tô com o pente da munição. Agora... Nossa, me pegou do cantinho. Agora sim, a vela de pau. Tô fazendo missão aqui, tá? Beleza. Eu entendo... Beleza, Lorde. Depois eu mudo o nome dele no Discord lá. Que demora, velho, pra poder coisar aqui, velho? É, esse aí demora pro pleno. Tem que esperar. Achei um posto de socorro. Você morreu? Uhum. Contato concluído. Inteligência assegurada. Você acha que sua arma zoe é melhor que a sua? Sim. É? A realidade. Vou trocá-la, então. Ela é uma 12? É, mas ela é 12. Isso é meio... O complicado é que ela é uma 12, só que tá sem munição. Marca a caixa de... Eu digo que eu não tenho dinheiro pra comprar você, velho. É, tem que pegar o dinheiro. Deixa eu ver as caixas. Deixa eu ver se tem uma quest por aqui pra tu fazer. Sim, manda ver. Tem essa daqui... Aqui... Ah, não gosto de sniper, não. Eu sou ruim de sniper. Tem essa daqui também... Vem mais perto, vem mais perto. Ah, mas a safe tá indo... Pegar essas daqui é mais perto. Tá, eu vou, 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 vou pra safe, então. Pega esse carro aqui, ó. Pega que tem gente aqui. Tô ouvindo um tiro, tá meio... Não tá nada. Dá muito tempo pra safe fechar? Dois minutos. Tem uma caixa verde aí. Tem? Ah, é a loja. Vou ver se tem coisa pra lutear aqui. Um minuto. É quantos mesmo pra poder... Coisar? Quatro mil. Ui, é por pouco, hein. Oh, beleza. Deu certo. Tentei rapidinho ir e corre pra safe. Eu saí errado aqui, peraí. Vai dar tempo. Me revive e corre pra safe. Tá. Tá literalmente colado a gente, é o safe. Corre perna pra quem tem. Hoje, aí, atualizar o jogo do Roblox é bem da hora. Ah, velho, eu não jogo Roblox. A última vez que eu joguei Roblox, eu não gostei, não. Eu caí um pouquinho na frente, Julio. Cara, demora aqui pra poder... É, recuperar a munição aqui é muito... Velho, demora demais. Hoje, atualizar um jogo do Roblox bem da hora. Ah, se você gosta, velho, tudo bem. Tem personagem aqui, aqui perto. E aí, eu... Eu caí aqui. Você já foi pro Gulag? Não. Só caí. É que, tipo, lá tem um monte de jogos variados e a maioria é pra tirar dinheiro da criança por isso. É bem difícil achar algo bom. Entendi. Eu joguei um pouco de Roblox uma vez, mas é, só foi pra conhecer o estilo, sabe? É um tipo de jogo que não me faz, sabe? Não me cola, sabe? Só pra conhecer. Eu não curti, mas se você gosta, cara, segue em frente, mas... Tenta não gastar dinheiro com porcaria, entendeu? Mas pra quem gosta de Roblox, cara, nada contra. Eu só falo isso. E se você, quando for comprar um jogo, pessoal, se você é de menor de idade, se você for de menor de idade, pede a atuação dos pais, tá? O meu foco das minhas lives aqui é mais gente adolescente pra adulto, entendeu? Não é muito pra crianças, não. Né, ô Eduardo? Oi. Você tem quantos anos? Quinze. Então. Mas por isso. Mas nada contra as crianças assistirem o meu canal, tá? Marca uma lojinha aí, Júlio. Ah, você é adolescente, Lord Vini? Que bom. É... Deixa eu ver onde você tá. Ó, tem uma... Tá bem no canto da safe, ó. Achei um posto de socorro. Mas é bom você ir lá rápido, porque você tem três minutos pra ir lá e voltar. Ah, vai dar tempo. Que tá bem no colado na safe, no, 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 no bagulho da safe. Ah, eu ia falar pra você que tinha gente ali, mas eu só vi passo. Eu pensei que era o seu. Ih, meu jogo crachou. Voltou normal. Voltou, ó. Tela preta. Ele começou... Ficou... Agora tá esse W... MW aqui, ó. Azulzinho. Rodando. Tá bom. Se for o jogo atualizar, começou a crachar. Eita. Voltou normal. Ai, caramba. Ah, o Lorde 20 tem 14 anos. Legal, cara. Vou esperar você carregar, né? Lá no Roblox tem, tipo, um code também. Ah, eu mostro tipo umas code. Eu joguei... Tem um vídeo no canal, aliás. Do Roblox Strike, acho que é o nome do joguinho. Que, tipo assim, quando o personagem morre, ele... Ele dropa uma bala, velho. Pra que serve aquilo? Eu peguei e falei assim, nossa, que bagulho sem noção. Peguei e parei de jogar. Foi a primeira e última vez. Acho que eu sei que jogo ele tá falando. Eu jogava Vlogs também, só que eu parei. Acho que é um tal de Phantom Forces. Eu não sei. Eu baixei na zoeira pra jogar com o meu amigo. É? Nada contra. Você pode jogar o Roblox à vontade. Eu não... Até cada horinha eu módulo lá. Entendi. Mas eu não curto, não. Não lançou um novo. Ah, o Lorde 20 falou que lançou um novo, Spartan. Eu já não sei, não. Eu parei de jogar. Se chamar... Re... 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 Co... Beta. É bom. É... Tem bom. Ih, caiu aqui, Júlio. Caiu aí? Não, não. Pera aí, eu acho que bugou. Não, a gente tá junto, é. Deve ter bugado. Que susto, velho. Eu quase cancelei. FPS, por enquanto, eu vou soltou no R6. O jogo vicia, viu? Se tu for começar a jogar um dia, toma cuidado, Júlio. Não, eu não jogo Roblox, não, cara. Não, tu falando do R6. O que que é R6? Rainbow Six. Ah, Rainbow Six? Eu tenho ele aqui, velho. É, o jogo vicia. Se tu for começar a jogar, toma cuidado. Tá bom. Não dá, mãe. Hã? Pera aí que eu já volto aí, rapidinho. Tudo bem. É, eu voltei. Tudo bem. É, o jogo é top. Só que eu peguei um tempo de... Porque peguei um em tempo de experimentar de graça. E depois não deu pra jogar mais. É que teve um... Tem algum... Às vezes a Ubisoft tem uns programas que, tipo assim... Que você jogar um final de semana o jogo, sabe? Pra poder testar. Eu tô falando pro... Ah, pode falar. É. No Xbox, quando eu não tinha o jogo, eu ficava nesses meses. Nesse mês, não. Nessa semana pra jogar. Bora. Aí depois um amigo meu me comprou o jogo e eu comecei a jogar pra caramba. Ah, tá. Então, o... Eu comprei o... Na verdade, eu... Eu formatei um PC de um primo meu, né? E o Oliver, na verdade. Aí ele falou assim, ah... Ao invés de me pagar dinheiro, eu pago... Comprar o... O... O jogo pra mim, né? Daí ele... Ele comprou o jogo pra mim. Mas tu jogou alguma vez? Eu só instalei, mas não joguei. Se tu joga de gosto... Se tu joga de gosto, não é legal, né? Se tu gosta de jogo tático mesmo, ele é bem, bem, bem prático, Julio. É? Então, cara. Eu sou novato nesses jogos, assim. Eu nunca joguei. Eu... Eu... Eu joguei muito CS. Pega dinheiro pra você. É tipo um... Não, não é tipo um CS, não. Ah. Tem modo de bomba lá, só que... É... Literalmente, a maioria dos modos é tipo... Um time defende e um ataca. Entendi. Aí cada time tem seus agentes, que cada gente tem uma habilidade especial. Tipo, tu sabe o Spinter Cell? Ah. Ele também tá lá, chegou recentemente. Ah. Uma das habilidades dele, ele tem umas paredes lá que é de madeira, que dá pra reforçar. Ah. Aí... Tem como... Ele tem uma habilidade que ele pega uma camerazinha, taca naquela... Parede e consegue ver quem tá do outro lado. Isso ajuda muito. Tem vários bichos com várias... UTI. Vai bater? Ui, quase. Deixa eu ler o... Pera um pouquinho. É bem que... O... O... A gente podia jogar... Sim, o Lorde Divine. Dá pra nós jogar assim, viu? Eu comprei o jogo pela Steam. E dá pra gente jogar assim. Você vai ver um dia... Ai, tá... Tô levando bala. Morri. O que você fez? Que você ficou parado? Eu tentei... Eu tentei desviar, foi mal. Morri. É, uma coisa da hora do R6 é... Os personagens. Entendi. Cara, eu comprei o Among, eu comprei Fall Guys, aí... Tudo pra jogar com os inscritos e também com os seguidores aqui na Twitch. É, uma coisa da gente. Eu acho legal. Véi, é... A Fall Guys, acho que eu vou jogar... É... Segunda-feira de tarde, velho. Pesquisto, pessoal. Passe com a manteiga. Nossa, caí no meio do nada aqui, velho. Agora é com você. Cara, a Fall Guys... Será que joga... Eu não sei. Não tem nenhum dia pra jogar, mas eu... Não tem nada pra jogar... É... Segunda-feira de tarde. Então, se tudo é certo, vai ter Fall Guys, então... Na segunda-feira de tarde. Pode crer? Fall Guys, dá pra jogar junto também? É, hein, Edu? Já se envolvendo. Eu não sei. Então, eu não... Eu... Eu não sei. Eu tenho que... Eu tenho que ficar esperto na... Nas caixas aqui. Nossa, um cagador aqui. Vou andar de cima. Final... Final... Opa! Tem ninguém aí não, velho. Eu vi um... Passos. Pega a máscara. Pega a máscara ali. Dá pra tu ficar um pouquinho no gasto com essa máscara. Entendi. A vaca é morta. Sabia que tinha gente aqui? Ali, ali! Fica um pouco... Fica por aí. Por causa da equipe dele. Tenta se esconder em algum lugar aí. Eu sabia que tinha... Tem uma máquina de compra ali embaixo. Dá pra me comprar. Ah, dá! Pera aí. Esqueci disso. Cadê? 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 Aqui. Achei um posto de socorro. É. Me compra se nós vemos muito bom, né? Comprou personagem, né? É. Desmarca aí a caixinha, senão eu vou ficar perdido aqui no jogo. Quando nós jogar PUBG, eu vou... Beleza! Você pode jogar com a arma que você quiser, viu, Lord Vini? Tem gente ali? Não, eu marquei sem querer. Ah, tudo bem. Ô, vamos pra safe, viu, Edu? Tá, rapidinho, só. Vou pegar o que dá pra pegar aqui. Tá. O cara que tu matou foi por onde mesmo? Por aqui, né? Uma porta. É que eu não sei fazer... Ah, já achei, já achei. Eu não peguei os itens dele não, viu? Pode pegar, vou ficar à vontade. Eu tava full já. Não sei, gente. Tem gente ali. Tem gente ali. Ô, peguei, não lembro. Só passei por cima. É? Então... Eu marquei sem querer. Eu não sei marcar, velho. Tem que aprender. Tem munição média aí, Edu? Eu tenho munição bastante... Ah, tem munição aqui, ó. Onde eu tô? Vem cá, buscar. Tô indo aí. Tá. Munição pra FAO e ML. É. Valeu, eu ajudo. Quer mais munição? Acho que eu dou conta. Então tá, beleza. Se quiser mais munição, me fala. Beleza. Ou você pode lutear, né? Eu tenho 45 no pente e 150 não, no magazine. É, eu tenho 100 no pente e 30. Foda. Não, é. 100 não. Então faz o seguinte, lute essa casa aí pra você. Eu vou pegar as de trás aqui. Beleza. Ué, não quer passar? Ô, droga. O personagem bugou aqui. Não queria passar. Não tinha munição aqui. Não tem munição? Não. Aqui onde eu tome... Não tem munição também, não. Caramba, só munição de 12. Opa, pensei que era o inimigo ali. Nossa, velho. 6 de bicho morto. Peraí que eu já volto em julho. Oi? Ó, alguém pediu o castigamento. Não foi nós, eu, né? Quem pediu o castigamento? Nossa, você tá mudado. Voltei. Quem pediu o castigamento? Você cai no mapa. Você cai no mapa normal. O que é isso aqui que eu tenho? Ah, é um escudo. Vamos ver se não tem ninguém puxando aqui. Eu vou pegar. Peguei. Cuidado do ouvir tiro, hein? Bora vazar. Pô, caralho. Metiu o dedo na minha lente, velho. Olha, no equilíbrio o óculos. Eles fizeram isso só pra matar... Pra matar... Não? Às vezes é o próprio jogo que manda o drop. Essa arma aqui foi um camarada meu, o Delta Fleck, que ajudou a configurar essa arma que eu tô usando aqui agora. Inclusive, eu ia ter canal aqui na Twitch também. Mano, vai demorar uns três dias pra poder renderizar esse vídeo, né? Pra poder postar no... No YouTube. No YouTube. Rapaz, você só tá queimando o pulso fora. Ô, vai... Você vai ficar sem pulso, cara. Entendeu a piada? Não, eu peguei. Entendeu a piada? Pulso? Pulsação? Veia? Nossa. Entendi, entendi. Deve ter cara aqui na frente. Sim, eu tô ouvindo. Ninguém comprou vante, né, velho? Não, eu só tô com o escudo aqui. Eu tenho que comprar vante. Mas legal que eu ainda tô sem munição. Quer munição aí? Tem munição aqui? É, eu dropa um pouquinho. Você tem que ter munição pra quê? Média de novo. ML? Dropei toda a minha munição, peraí. Aí. Essa munição... Adiantou? Adiantou? Beleza. Eu dropei toda a minha munição naquela hora. Opa, tem gente ali. Eu vi. Alguém liberou o vante. Os caras sumiram. Tavam aqui. Tão um buchado sumiu, será? Ou subiu em cima? Cadê o cara, velho? É, eu viro mesmo. What the fuck? Cadê o maluco, velho? Ô, louco, meu. Já que ele desconectou? Não sei. Ali, ali, ali. Tô vendo. O louco, já matei três, já, velho? Acho que era só ele. Mas é, ele meio que... No caso, direto. É, ele deixou eu ver. Toma cuidado aí. Sim, por isso que eu tô olhando pro lado pro outro. Mesmo assim, eu tenho o capo aberto, né? Tô baixando o PUBG. Legal, o Lord Genie. Ai! Por onde? Não sei. Eu vi, eu vi. Lá no meio. Por lá. Lá naquela arma de lá. Tu derrubou, eu acho. Tá. Tá vivo. Tem gente ali ainda. É, eu quebrei o chudo dele. Você tá vindo pra mim. Calma, calma. Ai, morri. É, baixei agora. É só ver se vai travar. Beleza. Eles vieram um dia pra jogar junto, beleza? Morri. Já voltei. Beleza. Partiu? Bora. Caralho, eu caí aqui. Lá pra uma meia-noite eu vou, eu vou abrir minha, meu energético. O Draco vai ficar elétrico, né? Aí eu vou... Tch, 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 tch. Puff. Que zoeira. Cara, acho que eu vou ligar o ar. Tá muito calor. Liga, desliga Não, eu só desliguei porque estava muito frio o meu quarto Eu sei como é E amanhã eu vou curtir um somzinho O PUBG, Lorde Divino, ele é leve Ele é um jogo que Tipo assim, acho que ele é só 2GB Ou 4GB, sei lá Algo do tipo assim Ele é um jogo que dá hora de jogar Eu vou ver se amanhã meu tio consegue Arrumar meu Xbox Que ele Experte nessas coisas Legal, tomara que arruma seu videogame Aí daria para não jogar Bom, se você tiver o Xbox 360 Não daria para não jogar Mas se você tiver Xbox One Ah não, você joga comigo, não é a Forza Eu falei besteira agora Eu esqueci Mas Essa semana Se você tiver com o videogame arrumado Daria para jogar essa semana Um Com Forzinha Ih Meu jogo travou Deu Com o que? Código de erro Oxe Tô com Últimas Com muita saudade De De ter Deixar Com Comendo poeira Você é bom Meu jogo Crassou de novo Mas vamos lá Vou voltar a jogar O jogo está dizendo basta É, não está aguentando na nossa jogatina Estamos jogando tão bem Que o jogo está com medo O ladinho Não se esqueça que Quando ele está jogando junto Nós somos parceiros Nós não somos inimigos um do outro Tá? Mas é parça No jogo lá Não é inimigo um do outro Não Não é pvp Não Mano O que que está acontecendo Com o meu Com o meu Airzone Ele está com medo Pô Está jogando tão bem O cara Ele não está com medo De tudo Ele te balançaria Em play dos outros Entendeu? É, ué Prevarela Começou o jogo Simplesmente Não em telafu Olha lá Como é que está A minha transmissão Sim O Forza Horizon O Forza Horizon O Forza em si É um jogo Extremamente bom Ih, velho Deu ruim aqui Meu jogo Não está Eu tenho que colocar A minha 80p de novo Ele Simplesmente Voltou a resolução Do zero Quer ver? Olha lá Quer ver? Ué Não quer Não quer mexer Na resolução Cara Nossa Eu vou ter que fechar O jogo De novo Nossa Velho Está Bugado Extremamente bugado Velho Ih Crachou Crachou não Olha que legal Na minha tela Da live Está uma coisa No meu PC Está outra coisa Oxê O que aconteceu Velho O que aconteceu Velho Como que você É assim que se fala Parece o meu PC Não sei Velho O que aconteceu Com o meu jogo Velho Não Por não Hã Hein Que Como 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 Eu não sei fazer Esse barulho De vez em quando Nha 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 Então Lorde Minha Até o PC Forte Faz Da Trava Às vezes Aí E o Complicado A parte A parte A melhor Parte É que não Está tendo Nenhum Queda De Queda De De Frames Cara A live Está rodando Perfeitamente É o jogo Que não Está ajudando É o jogo Que não Está ajudando Cara A live Está Sim Deve ter Deve ter Feito isso Deve ter Acontecido Isso Aí Voltou Voltou Mas Voltou Errado Tudo Errado Velho Como Assim Resolução 720p Está bom Está bom E bonito Só que não O jogo Viu Que estava Falando No outro Battle Real E ele Ficou Com ciúme É Parece Mesmo Cara Estava Ficando O cara Eu não vou Rodar Esse jogo Me Me Obrigue 60 60 Está Certo Aqui Deixa eu ver Nossa O jogo Meio que Voltou Configuração Todo Cagado Eu coloco Eu coloco Tudo No talo Só Retracer Que eu Desligo Porque a minha placa De vídeo Não tem A tecnologia Voltou Voltou Vencer Agora Já Estou Pensado De vencer Em Júlio Perdeu Uma Pô Fazer Piada É bom Se fosse Eu ia Colocar Tudo No Ultra Mega Blast Low Agora Explode Só Tá Faltando Você Eu Não consigo Se achar Eu Vou Entrar Calma Tá Ih Tá Boqueado Agora Foi Você Entra No Grupo Beleza Dupla Oi Júlio Oi Se tu For Baixar O Apex Lá Se tu Baixar Pelo Steam Quando Tu Entrar No Jogo Ele Vai Tá Lagando Frame Tá Vai Tá Caindo Frame Mas É Só No Lobby Do Jogo Por Caço Do Steam Agora Se For Baixar Para Outro Lugar Lá E Não Cai Não Meu Apex É Pelo Pela Origin Ah Tá Porque Na Steam Tá Caindo Frame Do Jogo Entendi Por Caso Dos Amigos Adicionados No Steam Saquei Tudo Bem Mas Eu Posso Jogar Com Você Se Eu Tiver Pela Pela Origin Eu Acho Que Pode Se Eu Nem Visse Tem Cross Play Mas Deve Ter Eu Ten Que Ter Certeza Né Porque Pensou Na Não Dá Para Jogar Aí Fica Chato I Rápido Cai Depois Eu Vejo Tá Uh Tô Morrendo Morri Só tem Pão 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 Morreu Tô Tem Bala Tô Zoando Ah Não Falei Nada Caralho Ele decultou Socorro Nossa Teve um Cara Que cagou Bosta No chão Nesse jogo Rapaz Eu Nunca Joguei Bagulho De Zumbi Aqui Não É Mó Nó Enquanto Morte Vira Um Zumbi Ah Eu Tenho Medo Você Cai Onde Tá Lotado De Gente É É É É Legal Cair Assim Vai Tipo Objetivo Do Jogo É Matar Todo Mundo Entendeu Também O Jogo Também Fala Isso Cadê A voz Do Personagem Olha Cadê Aquele Cadê Não Fala O Objetivo É Matar Todo Mundo Ah Tem Hora Que Ele Fala Bora Pula 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 Tem Uma Lupa Aqui Vamos Cair Nele É O Objetivo Real É Sobreviver Então Stonks Deve ter Caído Pessoa Comigo Sim Não renderizou O mapa Tá Muito Estonk Ih rapaz Ih Foi isso Teve Um bagulho De assombração Aqui No jogo É Aquela menina Lá Que você estava I Me pegaram Pelo lado Para com isso Não tem nada De menina Aqui não Cuidado Júlio Eu te lascar Eu falo Não sinto nada Onde eu tirei Esse bagulho De stonk Não estou Fazendo Nada De dinheiro Júlio Que foi A menina A menina Tisando Ui Eu vou Tingar Tá Tá Parei Foi mal Foi mal Ai Morri Meu Google Travou Que esquisito O Google Do Lord Divino Travou Eu sei Como é Meu computador Não presta Nem para rodar Roblox Eita Ainda bem Que eu tenho Xbox Seu computador Roda PUBG Light Controle? Seu computador Não Acho que não Que pena Ah vai cair Dá uma De bate Agora né Ai meu Deus Nossa Fumaceou tudo O cara nem Estava lendo a fumaça Eu olhei pro lado O cara já estava Mirando pra mim Eita Fumaceou tudo Agora parou Eu odeio Cair com o sniper Boa Duzão Duzão Esparta Mas não é eu ali não Não? Pensei que era você Eu não vou morrer Ih Tomou cuidado ai Vai no soco não Júlio Corre E recarrega Vai no soco não O soco vai piorar Aí ó Foi mal Eu tentei no soco Aquela hora lá E eu morri É Ih Meu jogo travou de novo Ah voltou Eu acho que não Eu tô achando Voltou Voltou Ah eu tô com 68 É Diguei no rank Quer jogar Modo zumbi Bota ai Zumbi Battle Royale Isso é mesmo Ih tá Ué Apareceu Eu não li Mas foda-se Cara Vai passar Quando tu morre Tu vira zumbi Aí tu Pô Tu tem que matar Dois caras Pra tu Voltar Virar humano Ah tá Então Vamos jogar um pouquinho Só Eu tenho medo De zumbi De sombração Não gosto não É da ordem Gameplay com o zumbi Ele até lança a granada É Olha É mas Se passar de 25 De pin Ah não passou Tá servidor Nossa Eu tenho Véi Eu passei um cagaço Jogando no modo O modo É como que eu não Ando a palavra No modo Tinha os modos De Halloween De Halloween De Halloween É Passei um cagaço Eu não vi É Talvez Essa live Não vai Para o YouTube Não Porque já foi 3 horas de live Vai sim Ou não Não sei Ah o Lord Vini Falou que tem medo Eu também tenho medo Desse negócio No curto não Olha lá o antiviral Que tem que colocar Na tela de luz Entendi Tem que matar 2 pessoas Para ganhar esse antiviral Entendi Aí tu volta a ser humano Agora essa aqui Vou jogar umas duas dessa aqui Né Ou uma só Sei lá Pode ser Eu gostei desse modo É Nossa Eu morro aqui O louco Dei 3 tiros no personagem Não morreu Dois na cabeça Para matar Um na cabeça É estrago escuro E o outro já mata Na hora Mas eu tirei na cabeça Do personagem É É porque você Não faz mais live No Nos dois juntos É porque Eu fazia pela reestream Sabe Mas a reestream Pegou aí E não deixou eu mais fazer Live no YouTube Na Twitch Então Eu tô fazendo mais live Na Twitch Sabe De noite É Eu queria fazer live Na duas plataformas Mas não dá Mas Então a tarde Eu faço live No YouTube E a noite eu faço live Eu faço live aqui Na Twitch E aí Bora Aqui é um mapa mais reduzido Né Zumbi Royale Alguém precisa do disso Zumbi Royale Pular Pula A última equipe que restar de humano Vence Ou seja Se você for zumbi Você não vive Você não ganha Eita Ah Eu ia pegar o negócio Mas não deu certo Eita Gente aqui Nossa Levei um pau Nervoso Agora Eu acho que meu personagem Virou um zumbi Ele não era Pra quedas Nossa Que porrada Seu companheiro Virou um zumbi Não tem ninguém aqui Caralho Como que dá o Ah Eu pulo aqui Eita Porra Ah Parceiro Vem de aqui Bem embaixo Que eu vejo de cima Edu Tá aí Morri Espera aí Galera Parece que meu discord Deu ruim Eu não ouço o Edu Edu Alô 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 Edu Edu A E Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu não sei, pra mim tu parou de falar do nada. Ah, se discorde aqui, tá zoado. Vamos conversar a si mesmo então, pela chamada privada. É... Eu vou ver se consigo virar humano e comprar a tua vida aí. Tá, beleza. Vou esperar. Ei, você curtiu esse modo de jogo? Eu curti. O que você achou? Meu, meu, meu. Mas se você quiser que a gente continue jogando nesse modo aqui, né? Não, pode ir pro modo normal depois. Sim. Muito viajado. Não que eu não goste de zumbi, sabe? É da hora jogar zumbi, mas... É legal matar como zumbi. Não ser um zumbi. Dá medo, véi. É meio medonho esse tipo de coisa. Eu sou meio cagão. Ó. Ih, morreu. Vamos jogar no modo normal agora? É. É. Já carregou aí? Beleza, partiu. Ó, o Lord Vini falou que vai dormir. Beleza? Falou. Boa noite, cara. Dormiu com os anjos? Boa noite. Também tô quase, viu? Então... O GH tá mais ou menos na meia-noite? É, pode ser. Eu... Fui dormir tarde ontem e acordei cedo hoje. Gente. A vitória como zumbi não deu certo, não. É, o zumbi foi meio zoado. Aí achou. Da hora. Então amanhã, tarde... Amanhã, tarde ou a noite? Deixa pra noite, porque a tarde eu acho que vou ter que fazer uma atividade lá. Tudo bem. Então... Seis horas, sete e meia da noite? Não é. Até por aí. A gente conversa no Discord. Chamar o William também, o Oliver pra jogar. Oi? Tô ansioso pra loja da manhã. Entendi. Então amanhã... Você... Se... Se... Um de nós se conversa... Tipo, manda mensagem no Discord. A gente vê uma hora boa pra jogar. Aí joga Fortnite. Meu Fortnite já tem onde baixar aqui. Lembrando, galera, que... Que... As lives aqui na Twitch é a parte da noite, viu? A parte da tarde é lá no YouTube. Tá ok? Ok? Ok. Eu não sei o que tá acontecendo aqui. Oi? Eu não sei o que tá acontecendo aqui. Eu vi o personagem que tava tirando em você. Ele foi atrás de você. Vai morrer. Ou eu pra morrer. Nossa. Ah, me finalizou, velho. Morceguinho. Então essa aqui é a saideira, né? É. Vamos tentar fazer bonito. Sim. Bom e bonito. Então... Marquei um ponto aqui. O carro está se aproximando. É melhor seguir pra zona segura. Vontade no banheiro da mijada, velho. Ah, segure. Aham. Sinto o que eu senti. Quê? Entenda. Calma a dar, não. Você também tá com vontade de bijar? Não. Calma a hora lá que eu virei mijar e iniciou a partida. Ah, entendi. Saquei. Tem de uma versão do jogo que você... Que tinha que apertar pra poder abrir o paraquedas. Alvo da caçada identificado. Dá um jeito mesmo. Eu consigo abrir o paraquedas e fechar. A hora que eu quero. Não. Não. No chão lá. Quando vai cair no chão. Ele é a paraquedas sozinho. Não abre mais, não? Não. Ele abre o paraquedas hoje em dia sozinho. Antigamente não era assim, não. Antigamente, se você não abriu esse paraquedas manualmente, você cai igual bosta no chão. Ah, eu acho que eu me lembro. Eu testei com o meu amigo. Será que já tem dinheiro pra comprar um vante, será? Não, não sei. Vamos lá? O nosso inimigo que a gente tem que matar tá pertinho. Tá. Então vamos lá, então. Opa, tem gente aqui. Tem gente aqui. Tô vendo. Oh, cara. Levei um susto. Acho que lá em cima. Tá aqui, tá aqui, tá aqui a dois. Tá comendo a largura. Droga, matou nós dois aí. Essa não valeu, né? É. Eu tenho o Gulag, é verdade. É. Esse é o Gulag. Sobreviva e você vai poder remobilizar. Você é o próximo amigo. Se prepara. Aê. Olha, é um sniper, velho. Nossa, que... Na boca, velho. Caiu o fuzil de atleta do... Eu odeio essas armas. Foi no zóio, mano. No zóio da boca. Olha isso. Eu morri. Nossa, velho. Tô quase pegando dinheiro pra te reviver. Ah, aquele que me veio. Uma deserta, cara. Ah, bonita. Uh! É bom que tá pertinho? Uh-huh. O vante é quantos? Ah, eu não sei. Eu não me lembro de preço nenhum. Eu vou pegar uma blindagem. Tem gente aqui. Tem gente aqui. Tem gente? Uh-huh. Essa casa aqui, ó. É melhor eu nem ir. Eu vou pegar dinheiro e tentar te reviver. É, nem vem aqui. Porque eu vim aqui pensando que eu ia conseguir matar alguém. Mas eu... Só tomei no boga. Tentar ficar rico aqui. Caramba, eu tô... Muita vontade de sair no banheiro, vai. Vai lá, rapidão. Já volto, então. Vamos lá. O seu companheiro foi marcado como procurado. Mantenha ele protegido. O seu companheiro foi marcado. Voltei, galera. Isso aí é pra você colocar no carro. É, eu tô... Esperar dois minutinhos aqui que eu vou ganhar dinheiro pra te viver. Tá. Vai se esconder, né? Uhum. Você tá sendo caçado. Eu me caço. Eu botei um alvo na minha cabeça. Eita. Então fica aí, quietinho nessa casa aí, véi. Ué. Um trequinho fazendo barulho. Isso aí não faz nada. Por que será que é esse treco aí? Eu já vi streamers colocando vocês em cima de capô de carro pra não ser explodido com bazuca. Opa, tem gente aí. Tô ouvindo barulho? É, o barulho desse bichinho ali, ó. Ah. Saquei. Tá quase. Ó, o... Você tá... Você tá... Ah, não. Você tá dentro da safe. Ou não? Não? Não. Você tem 11 minutos... Um minuto pra sair daí. Ó, ó. O cara tá te caçando já. Não, não. Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. Fica aí. É, eu vou ficar. Tá subindo, tá subindo, tá subindo. Boa, moleque. Boa, moleque, véi. Falta pouco, falta pouco, falta pouco. Se rila, tem escudo? Não. Pouco, falta pouco, falta pouco, falta pouco, falta pouco, falta pouco, falta pouco, pouco. Vai, 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 vai. Não fica assim, não, fica assim, não, fica assim, não. Aí! Ah, ah! O que aconteceu? Desculpa, falei muito alto. Pai, eu tô em live. Amora, tá aí, não? Amora, não. Foi mal ter falado alto, tá? Venha, seu pai, com Deus. Como que você me reviviu? Ah, te reviviu sozinho. Era uma partida do acordo. Ai! Morri sozinho. Tinha um cara, tinha um cara, tinha um filho da puta, o filho da mãe de camper, contando pra lá. Ele tava esperando por mim. Calma que eu ainda tenho dinheiro pra te reviver. Tem? Aham. Então tá. Só tenho que ir pra safe. Beleza, vai, vai pra safe. Cara, eu não sei por que que o cara tava me esperando ali já. Ele tava me esperando. Ah! Sabe aquele cara que tu me matou? Eu saí da casa, ele pensou que eu tava nela ainda. Ah, sim, saquei. É o tal do camper, né, velho? Dá raiva disso. Filho da mãe. Achei um vendedor. Peguem seus suprimentos. É, essa é a última minha saideira, hein. Se eu morrer, já era. Já pensou que você não ganha essa partida? É, seria bom. Ah, mas acho que é impossível pra nós. Impossível nunca é impossível, né? É. É. Tá quase chegando a loja, hein. Tá vendo gente aí? Eu vi alguma coisa movimentando ali. Ah. É que você não tem vant, né? Ah, só a direita, só a direita! Ah, não deu o tempo. Droga. Beleza. E galera, a gente vai finalizar a live por aqui, beleza? Espero que vocês tenham gostado da live assim como eu gostei também, beleza? Fiz quase quatro horas de live aqui com vocês. É, então, essa live aqui talvez vá pro YouTube, beleza? Então se for, dá um like na live e se inscreve no canal que eu gostei, beleza galera? Pra você que tá no YouTube, beleza? Pra você que tá na Twitch, não esqueça de seguir o canal, beleza? Então vou ficando por aqui galera, muito obrigado pela presença de todos. Vou ler aqui, vou ler aqui ó, o Lorde Divini, Edu Esparta, que inclusive eu já renomeei o nome dele, o apelido dele lá no Discord. E é o Oliver Mano, muito obrigado pela presença. E também é o Lorde Divini, obrigado pela presença do Lorde Divini. Tamo junto galera, fique com Deus e falo, dá tchau aí, Edu Esparta. Até a próxima live galera, fui, fique com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.